Ok. Saudações, caríssimos, saudações à minha família. Estou de volta àquilo que é indiscutivelmente o programa favorito de quem está aqui, óbvio. Se estás aqui é porque tu gostas do programa, não é? E eu acho que já deu para perceber aqui pela atmosfera. Começamos até com uma música no fundo. Mandar aí um abraço porque esta música pertence ao Bautapi, que é dos meus melhores amigos. Conheço Bautapi há muitos anos, que estamos juntos na mesma zona. E quando ele fez essa música eu fiquei impressionado pela produção, a letra e a forma como ele enquadrou África, como ele representou o continente. Então, Bautapi, shout-out para ti, meu irmão. Não tens uma grande música. Essa música é intemporal. Não acho que tenha um prazo de validade como as músicas que são feitas hoje em dia. Então, abrimos o programa, aliás, com esta música. E espero que tu tenhas gostado, porque o tema de hoje é interessante. Antes de começar o programa, propriamente para falar do tema e direto ao assunto, deixa-me dizer que esse é o segundo programa da semana. Lançamos a agenda cultural na segunda-feira. Fizemos o primeiro programa na semana com o ex-agente do artista Jacuia Bué, que é o Be Black. Hoje teremos aqui o programa do qual está marcado e na sexta-feira, não se esqueça, vamos ter a flor de raiz à mesma hora. Portanto, fique sempre ligado ao canal, subscreva, deixe o teu like. É importante que tu estejas conectado a nós, subscrevendo, colocando a ativação do sino de notificações, para quando a gente estiver no ar, recebes a tua notificação, sentes-te preocupado com a distração, caso estejas distraído. Então, vamos lá, abordar um pouco sobre um tema que deve ser interesse de todo africano, porque este é um continente curioso. Curioso, porque ele é rico em recursos naturais, ele por si só é abençoado, mas esta bênção praticamente não se reflete no modo de vida, na sua maioria. É um continente que é considerado o berço da humanidade, mas a evolução do mesmo, não sei se é por algum contexto histórico, a evolução está retardada. Mas é o continente que todos nós amamos, porque é daqui que nós saímos, e sempre que podemos representá-lo, iremos fazer da melhor forma. Se vocês olharem para mim, dizer-vos que é a primeira vez que eu me encontro nesses trajes, tinha que ir de acordo com aquilo que é o que a gente vai trazer hoje. Então, orgulhosamente, e até por acaso acho que fica-me bem, eu gosto de... todo mundo sabe que eu tenho aqui preocupações peculiares relativamente à vestimenta, que sou uma pessoa muito focada nas minhas ideias e tinha que obedecer aquilo que o programa de hoje pede. E quando abrimos a imagem, que é o que vamos fazer agora, vocês verão também que aqui à nossa volta várias coisas que representam o continente e iremos falar sobre tudo isso. Então, para falarmos sobre África, nada melhor do que trazemos aqui alguém que eu conheço também há muitos anos, conheci na internet, na internet, entre aspas, já sabia musicalmente quem era, mas começámos o contacto pela internet, mandávamos algumas mensagens, eu também mandava quando estava eu a cantar, e depois estabelecemos uma conexão de mais velho para puto. É um cota que ensina-me muito, e nos últimos anos tem revelado aqui várias características, e africanismo ou afrocrata, como é assim considerado, é uma delas. Portanto, se as conhecem, dispensa apresentações, vou então dar aqui as minhas boas-vindas ao mais velho Isidro Fortunato, meu cota. Seja bem-vindo à segunda vez, mas dessa vez para conversarmos de tu para tu, diretamente aqui ao Fly Podcast. Toas, Fly, para mim é uma honra estar aqui. Vamos partilhar esse momento aqui juntos, e é uma honra estar aqui, e o tema que nos traz aqui para analisarmos é um tema de extrema importância, então vamos lá, vamos lá dar o conhecimento, vamos lá conversar, vamos lá expandir aqui um bocadinho os horizontes sobre aquilo que é a África, contextos históricos, atualidade e muito mais. Estamos aqui para ouvir, para aprender, para ter o conhecimento que falta a muitos de nós, beber um pouco da tua água e aumentar a nossa sabedoria, principalmente para um contexto que a gente devia estar um pouco mais atento àquilo que é a nossa realidade, de onde nós viemos, como é que nós devemos nos movimentar e como é que nós estamos nessa altura. Então a ideia do programa é exatamente essa, hoje. Na verdade, Fly, olha que é necessário muita coragem, muita honestidade intelectual nos dias de hoje para se falar sobre a África, porque a imagem que nós temos da África é uma imagem totalmente degenerada, totalmente degradada, mas melhor do que nós olharmos para essa imagem é tentarmos compreender quais são os processos, os contextos que nos colocam nessa posição. E realmente, os contextos que nos colocam nessa posição têm muito a ver com o processo histórico que a África participou e que a África sofreu, basicamente, que é o processo da escravidão, o tráfico humano e o colonialismo acima de tudo. E é necessário, nós olhamos o colonialismo, eu acho que o colonialismo nos dias de hoje devia ser estudado dentro das academias, dentro das universidades, porque o colonialismo não é simplesmente um momento da história. O colonialismo é uma ciência, é a ciência de dominação cultural do indivíduo. O colonialismo, ele ultrapassa a questão das correntes, das grilhetas, ele vai mais além. É a dominação mental do indivíduo, é a transformação do indivíduo num ser cultural que obedece um padrão e uma cultura externa. E essa cultura se infiltra no seu meio por via de um processo de agressão histórica que é a que nós já caracterizamos aqui como escravidão, a escravidão, o tráfico humano e propriamente o colonialismo. Dizer que, falar de escravidão, nós temos aí a mãe Marim Bani, que foi uma grande estudiosa da questão africana no mundo, que ela nomeou, a questão do genocídio do holocausto africano, nomeou como Mahafa. Mahafa é essa palavra que é usada para descrever esses processos todos de violência que aconteceram em África e que se perpetuaram em África. Essa palavra pertence a que idioma, a que dialógico? Isso aqui é Suaíli. Suaíli. Suaíli vem do Sudão, Mali é por aí? Não, Suaíli vem assim, Sudão, Mali é uma língua que é falada em quase toda a África. Aqui também, perto de Moçambique, nós temos aqui o Suaíli é falado em quase toda a área da África. Ali é uma das línguas mais faladas. Tanto mais que o Ruanda adotou agora o Suaíli como uma das línguas oficiais. Pois, pois, pois. E eles também falam Suaíli? Falam Suaíli. E é só dizer que na questão da linguística, nós africanos, nós estamos muito, mas muito atrasados. Nós não temos uma língua oficial que seja propriamente africana. A nossa língua oficial ainda é o português. E eu acho que nessa questão nós estamos muito atrasados e é necessário mudarmos esse paradigma porque a língua é o espaço que organiza a própria sociedade. A língua é a voz do espírito, é a voz da ancestralidade, é a voz de todo um complexo cultural. Então a língua tem uma importância primordial na definição da consciência de um povo, na definição da cultura de um povo e principalmente na questão de um povo compreender-se a si mesmo de forma mais íntima e mais profunda. Já entramos no tema, mas deixa-me situar as pessoas para perceberem. Eu vou vendo aqui muitos comentários. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Espero que tragam mais pessoas partilhando este vídeo. É importante que se faça a partilha porque é um tema que vem com o objetivo de enriquecer aqui aquilo que é questões culturais. É importante que vocês deem certa relevância a isso. Não se esqueçam de deixar o vosso like porque o like também é bom para nós enquanto produção. Crescemos muito com isso. O Isidro já conhece o formato do programa, já esteve conosco. Eu gostaria de explicar-lhe, mas enquanto isso vou vendo aqui a minha produção a se movimentar. Não sei se temos aqui algum inconveniente. Está tudo certo, não é? Boa. É importante que o pessoal sinta-se confortável porque já li aqui algum comentário. Eu sou uma pessoa muito atenta, tenho sempre o telefone na minha mão. Sou uma pessoa muito atenta, mas o Isidro conhece o nosso formato, mas é sempre bom também voltar a explicar, referenciando aqui alguns detalhes, que hoje nós estamos acompanhados de vários... São artefactos, não é? São artefactos. Artefactos, livros. Penso que os livros serão recomendados para os nossos internautas. Claro, claro. Depois na mesa temos aqui uma comida típica africana. Eu vou ter que ver aqui a minha cábula, porque assim, embora que eu, a nível de comida africana, conheça aquilo que nós temos. Eu conheço o FUNS. O FUNS é africano, certo? O FUNS é, de certa forma, africano. Ok. É africano. Então, deixa-me só ler aqui, porque eu quando contactei o pessoal que prepara sempre as escritudes... Deixa-me só fazer aqui a minha cábula. Bem, nós temos o cabrité, cabrité africano? Cabrité, a forma que se prepara o cabrité é africano, sim. É africano, sim. É o prato tipicamente africano. Eu vou te perguntar para também sabermos o que é e o que não é. Porque hoje a ideia é honrarmos o continente. Claro, claro. Depois nós temos o dendô, entre aspas, cu de Peru. Na verdade, o dendô eu não o conheço propriamente, mas deixam lá ver. Está recheado hoje. Uau. Dado, por favor, vem aqui e dá uma ajuda. Entendam que a nossa produção também encontra-se trajada com as vestes africanas. Temos aí o dado homem. Dado, vem cá, filho, vem cá. Faz bonito hoje, não é? Um autêntico africano esse rapaz. É só para ajudar-se aqui a abrir isto. Esse pano na cabeça, o dado, tem algum nome, tem algum significado? Na verdade, os panos africanos todos estão cheios de significados. Normalmente, a história de um povo, a sua simbologia, os seus emblemas, eles são anotados nos panos. Os panos africanos, eles são ricos em história porque eles levam detalhes da identidade e da cultura de um povo. Ok. E esse pano que se encontra na cabeça do dado, qual o nome? Olha, esse pano aqui é um pano congolês. É um pano congolês. Pela gráfica, pela estampagem, é um pano congolês. Eu vejo aí gráficos, aí Luba. Eu acho que a identificação é Luba. Ok, ok. Já filmaram o dado para mostrar como é que ele está hoje, retórico? Está na tela, não é? Está aí, não é? Ok, dado, muito obrigado. Nós somos assim, nós nos adaptamos e damos sempre algum sentido daquilo que a gente está a fazer. Boa, boa. O nome Fly, o meu pai não sei onde é que estava, deu-me o nome de Fly e eu gosto de fazer sentido, eu gosto de justificar que esse nome não foi em vão. Então, embora Fly não é um termo africano, é inglês. É inglês, é. É um termo em inglês. Sim, mas eu tiro o proveito sempre do nome porque identifico-me com ele. Eu sinto-me como alguém que está sempre a voar, um insecto, uma mosca, uma ave. Eu gosto sempre de ultrapassar os meus limites. Boa. Diz-se que o limite é o céu, então quero chegar até o limite, nas minhas ideias. Então, por isso é que muitas das vezes, uau, isto é diferente, isto aqui, eu particularmente nunca vi isso na minha vida. Opa, isto é o quê? Eu estou a ver aqui, tem gindum aí. Tem gindum. Dá-se um guardar, eu já estou com fome, vou já aproveitar para comer aqui. Isso aqui é bagra. É bagra, não é? Eu lembro-me que ela, aquela, aquela... Acho que isso é uma coba. Não, não tem erro. É uma quê? Uma cobra. Cobra? Uma coba. Ah, uma coba. Ah, entendi cobra. Não, isso é... Bem, nós temos aí carne de vaca. Nós temos aqui bagra. Temos fúmbua, macaiabo, kikuanga e banana-pão, mikate com kitaba. Depois temos, isso é liboque, caldo de bagra cozido nas folhas. As folhas de bananeira. Ok. Essas são folhas de bananeira. Tem uma câmera móvel para o pessoal ver se mano. São... São... Muito usados. Tanto mais também que a própria chikuanga, o kikuanga também é feita com folhas de bananeira. Sim, sim, é por acaso a chikuanga... Sim, é envolvida em folhas de bananeira no processo de fervura e fermentação. Uhum. Olha, o Isidro já conhece aqui um detalhe nosso, que são as doações, não é? Mas convém sempre explicar, porque eu acho que é bonito quando as pessoas fazem isso. Mandar aqui um abraço ao Mai, que deixa 15 reais. Apontem aí, por favor. 15 reais. E diz assim, para o meu boss Isidro Fortunato, que com certeza dará uma aula extraordinária hoje. Chama-se Mai. Ele deixa 15 reais para o Isidro Fortunato. Boas, Mai. Muito obrigado. E nós vamos... Atenção, nós vamos apontar tudo aquilo que for doações e vamos fazer menção. Nem que eu tenha que cortar aqui o meu convidado algumas vezes, porque eu gosto sempre também de mostrar aqui gratidão àqueles que fazem doações. E elas já começaram e continuam. Tem aqui o da Cruz Moe. Eu acho que tu deves conhecer o da Cruz Moe, né? Que é o CEO da página Angola Corda, no Facebook. Ah, sim, sim, sim. Conheço bem o da Cruz Moe. Ele está sempre aqui a doar. Da Cruz Moe, uma vez, obrigado. Moisés da Cruz. É um grande amigo meu. E ele diz assim, para o meu bro Isidro, vai lhe ajudar a se libertar da maldição de Cam. Lembra? É um Moisés, né? E a maioria, isso acontece quando existem indivíduos que trazem esse tipo de informação, que é o caso do indivíduo que esteve cá connosco, partilha o painel connosco, esse tipo de informação que é considerada extremamente perigosa, extremamente nociva, principalmente... Fica aqui na comida. Principalmente para um povo como o nosso que está a tentar sair desse processo de alienação mental, extremamente perigoso. São narrativas perigosas, narrativas racistas, que privilegiam apenas um grupo de pessoas. Exato. Então são perigosas. Boa. Então é uma audição de Cam. Vamos ficar aqui onde também não somos privilegiados, né? Que é nesta comida. Eu estou aqui com tantos telefones, meu Deus, a controlar. Vou começar já a me perder nisto. Só para o Isidro, enquanto fala, a gente vai passando a imagem. Era isso que eu queria. E aqui, isto é o libok, caldo de bagre cozido nas folhas. Nas folhas de bananeira. Esta comida é típica de qual região em África? Olha, na questão da gastronomia, os povos do Congo são os que mais fazem recurso às folhas de bananeira na gastronomia, principalmente para cozer os alimentos. Eu não consigo te falar porque, propriamente, gastronomicamente, eu não tenho essa visão propriamente do libok. Não tenho essa visão. Mas olhando para a forma como está concebida, a forma como ele foi apresentado, parece um prato tipicamente congolês. Ok, ok. Bem, o Congo, a nível de gastronomia, é muito forte, não é? Muito forte, muito forte mesmo. Eu, por acaso... Na verdade, toda a África, em termos de gastronomia, é forte. Se não fosse o colonialismo, eu acho que a nossa gastronomia estaria muito mais influída. Muito mais influída. Boa, boa. Bem, deixar aqui claro aos telespectadores ou internautas que hoje a intenção é enriquecer o nosso conhecimento e nada melhor do que começarmos a aprender um pouco mais sobre o nosso continente, não é? Eu disse logo desde o início do programa, desde a primeira edição do Fly Podcast, que este é um espaço onde a gente vai conversar, vai sorrir, vai aprender, vai ensinar, vamos nos entreter, vamos informar sempre que for possível. Este é um programa inclusivo, onde toda a gente fará parte para dar aqui algum contributo. Porque a nível social, nós, angolanos, jovens, precisamos de meios dessa natureza para ultrapassarmos os nossos limites a nível de pensamento, a nível de ideias. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. Então é bom que iniciativas dessa natureza sejam abraçadas. Eu já fico muito feliz pela forma como o programa tem sido visualizado. Eu vou recebendo muitas mensagens de pessoas... Inclusive, atenção, inclusive, vou mandar aqui um abraço a Eva Repediva, que mandou-me uma mensagem recentemente no Instagram, ela está em Portugal nessa altura, e disse que ficou surpresa porque encontrou uma senhora local, como ela era angolana, e já havia aqui um contacto mínimo, perguntou-lhe se também assiste... A senhora perguntou a Eva se também assiste o Fly Podcast. E ela ficou tipo... Ela estava a falar de uma turga mesmo. E a conta disse... Por acaso, tenho visto muito o programa Fly Podcast e tenho achado muito interessante. Então, isso nós estamos aqui a ultrapassar barreiras. Logo, quando já começamos a ter aqui visualizações de outras pessoas, de outras origens, é sempre bom mostrar o que é que nós temos, entender os outros e, de algum modo, ultrapassar aqui os nossos limites, como disse há pouco. Então, vamos lá. A qualidade... E aqui algumas pessoas vão fazendo aqui menção à qualidade do programa de hoje. Estamos aqui ainda a nos movimentar. Por exemplo, hoje nunca... Nós nunca tínhamos mexido a câmera e hoje tivemos que mexer para mostrar às pessoas o que é que nós temos na mesa. Então, vamos também, daqui a pouco, voltar a mexer a câmera para mostrar o que é que nós temos ali nesta mesa, porque é muita coisa que nós queremos informar hoje. E direto, sou ideal. Então, antes de começarmos diretamente no tema, eu quero entender uma coisa que é pessoal, do teu lado. Eu tenho visto as tuas manifestações, quer políticas, quer culturais, em diversos aspectos, e não é de agora. É algo que eu já fui observando há alguns anos. Se não estou em erro, desde 2014 ou 2015, que eu começava a ver os teus pronunciamentos no Facebook. E tu evoluíste muito. Estou bem. Evoluíste na perspectiva de alcançar outros horizontes, de transcender, de dar informações que, de algum modo, eu nunca consegui relacionar contigo. Porque, da forma como eu te conheço e do contato que nós tivemos, era muito mais movimento, muito mais hip-hop e tal, davas-me aqui algumas instruções. Hoje eu vejo-te, por exemplo, como um afrocrata. E eu quero entender quando e onde surgiu isso, ou se já eras assim, se não mostravas as pessoas. Porque eu te acompanhei sempre. Não, claro, claro. Olha, Flay, o que é que há? Eu sempre fui uma pessoa extremamente enriqueta. Eu sempre tive vários bichos dentro de mim. Na verdade, sempre fui um tanto quanto diferente em várias questões. Era sempre o líder das torcidas. Era aquele que inventava as brincadeiras para os jovens, para os miúdos do meu bairro. Era sempre aquela pessoa muito expedita. Mas não vou entender porque é que nós nos encontramos na condição que nós nos encontramos. Tu vês um filme, a forma que retratam a África é sempre negativa. Tu olhas para a dimensão de cidades como Nova Iorque, nem que for pela tela, tu vês uma baita desenvolvimento. Mas quando tu olhas para nós, tu vês uma decadência. E depois tem a narrativa que nós somos berço da humanidade. Berço da humanidade em que aspecto? Tudo isso foi me trazendo várias questões. Mas, na verdade, a questão de entrar profundamente na questão africana foi relacionada com a Namíbia. Eu tive uma experiência na Namíbia. A Namíbia é um país super organizado e toda a gente sabe e toda a gente ilogia. Mas é um país extremamente racista. Na questão de segregação e segmentação de people lá. A população namibiana é maioritariamente preta? Negro ou branca? É negra. E é branca também. Tu encontras os da Mara, os Vambos, os Calates. São vários grupos. Mas cada grupo tem a sua própria área, que são chamadas locations. Está tudo bem? Mas o que é que eu me percebi? A questão do racismo. É que eu, certa vez saí, fui para um espaço onde eu queria comprar pão. E tem uma fila grande. Então, eu cheguei, fiquei por detrás da fila. E tinha vários Vambos na fila. Então, de lado, tinha um indivíduo que era Calate. Ele olhou para mim, olhou para o meu tom de pele e me tirou de trás onde eu estava e me pôs à frente dos prédios. Ele disse, você fica aqui, você não fica atrás dessa gente. Está a ver? Isso em quem era? Isso foi em, deixa-me ver, 2008. Não fica, tu tens que vir para cá para frente. Olhei para aquilo, fui para frente, mas fiquei assim a pensar. Olhei para o Pipo e o mais caricato. Os Vambos, que são a maioria negra lá, eles estão tão oprimidos que eles não conseguem fazer nada. Mas já ficou mesmo quieto, 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 não falou nada, nem reclamou, não refilou nada e me meteram à frente. Eu, quando saí daí, entrei numa profunda reflexão. Eu tinha um amigo, que na casa de estudantes em que eu estava, eu tinha um amigo do lado, que ele era profundamente kwanhama. E eu assistia à forma que aquela família se comportava, quando tivessem que almoçar. Só um segundo, a internet está a colar, é? A gente está a ver? Está cheio. Já estamos atrás. Já baixei. O que está fiz como? Se aqui está a colar. Estava a gravar. Já baixei. Já voltou? Está tudo bem? Ok, acho que já está fixe. Bem, desculpa lá, a comunicação também tem dado a sua aliança. Não, claro. E aí está mais ou menos por aí. Eu tinha um amigo ao lado e eu via a forma que aquela família se comportava. Era uma família extremamente tradicional. A hora do almoço, eles comiam em comunidade. Tu metes aqui uma grande bandeja de fungos, né? Tu tens aí uma tigela de molho e tens um espaço para lavar as mãos. Eles lavavam a mão e comiam todos com as mãos. Tu vês aí o fulano a chupar os dedos a salambeira e não sei o que mais a meterem também as mãos aí. E eu, aquilo aí, suava-me estranho. E eu ficava a pensar, se alguém aí tiver alguma doença, todos aí apanham doença. Mas eu não entendi as questões muito profundas, que é a questão de comunidade. A questão de confiança. Porque todos os hábitos africanos, eles se baseiam na quê? Na unidade e se baseiam também na questão de confiança. A confiança é muito importante. Se tu queres desenvolver uma comunidade, tem que haver confiança entre os indivíduos que fazem parte dessa comunidade. Então, fui observando aquelas coisas e tal. E certa vez o indivíduo a convidou-me para irmos para conhecer a Vambolente, que é a terra dos Vambos, da maioria negra. Fui para lá, gostei do que encontrei. Gostei da forma que eles se comportam. E em termos culturais... E como é que eles olhavam para ti? Não, olhavam para mim... Porque tu olhavam para uma escola. Olhavam para mim como um outsider, mas por ter vindo da parte do indivíduo pertencente ao grupo, apresentaram-me lindamente. Apresentaram-me lindamente e tal, porque existe aquilo que é confiança. Eles sabem que o fulano se trouxe a alguém, é da confiança dele, então é da nossa confiança. Em África, tu tens essa transmissão de confiança entre as pessoas, está a ver? Então, foi mais ou menos por aí. Eu estive muito atento com a questão cultural e depois comecei a estudar profundamente. Eu já estudava sobre essas coisas, mas depois comecei a entrar mesmo profundamente nos meus estudos. Como é que entraste a estudos? Foi-se baseado em quê? Começaste a ler? Comecei a ler, a procurar mais informação. Na verdade, por exemplo, nós somos das pessoas que dominavam aquela narrativa que foi muito deixada para fora de que os extraterrestres, por exemplo, construíram o Egito, as pirâmides do Egito, por exemplo, do Kemet, está a ver? Havia essa narrativa. E eu, dentro do meu espaço de curiosidade, eu também acreditava nessa narrativa. Mas depois, quando fui aprofundando os meus estudos, na companhia de muitos manos, tendo acesso a muito material, eu pude mudar essa narrativa de forma radical. Aí eu descobri que os africanos são o centro da história universal e que a história universal só não se encontra completa porque os africanos foram excluídos da história do mundo. Por isso, essa história nunca vai estar completa. Porque é preciso que as pessoas tenham em mente de onde saiu todo esse conhecimento que hoje o mundo transformou esse conhecimento. As ciências. Nós temos que saber qual é a origem das ciências. Nós temos que entender, inclusive... Nós temos que entender profundamente até que antes da escravidão do colonialismo, os europeus, quando vieram para a África, eles não vieram como conquistadores. Eles vieram como estudantes. Eles vieram estudar em África. O pai da medicina, que é chamado de... Vamos lá ver. O Hipócrates. O Hipócrates. O Pitágoras. O Platão. O famoso pai da filosofia. Todos foram alunos nas escolas iniciáticas de Egito. Eles vieram cá como estudantes. Já havia escolas aqui. Já havia escolas e universidades. Já havia templos que ensinavam ciências. Então eles aprenderam cá a matemática, a física, a química, que era chamada de alquimia. Estás a dizer que essas disciplinas foram criadas aqui em África? Em África. Por via da espiritualidade. A espiritualidade é que dá essa dimensão. Porque a espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, espiritualidade na sua forma mais básica é ciência. Porque quando a gente olha para dentro daquilo que são as quadras do conhecimento ou a simbologia do conhecimento africano, ela sempre vai trazer uma divisão que é extremamente importante dos quatro elementos. Muitas pessoas quando olham para o voodoo, o voodoo também traz a dimensão dos quatro elementos. Os quatro elementos são os elementos primordiais de criação da matéria, de criação da própria vida. São os quatro elementos. Eles estão presentes nas culturas africanas e dentro dos sistemas de pensamento espiritual africano. Tu encontras essa simbologia. Os quatro elementos. Água, vento, fogo e terra. São os quatro elementos primordiais para a construção da vida. Então eles estão presentes dentro dos sistemas de pensamento espiritual africano. E isso é ciência. Porque a espiritualidade, na verdade, é o quê? É a busca da compreensão dos mecanismos integrados, os mecanismos segmentados, que influenciam-se na produção da própria realidade, na produção da própria vida, que fazem da vida um facto concreto. Isso é a espiritualidade. Compreendermos que a espiritualidade é primordial. Nós não temos que a religião, nós temos espiritualidade. E a espiritualidade é quando tu começas a ter a ideia de como o universo funciona e tu consegues reproduzir essa ciência. E isso nos levou a desenvolver a matemática, nos levou a desenvolver a química, a física. Todas essas ciências partem do princípio da observação da própria espiritualidade. Tanto mais que nós, em África, não tínhamos igrejas, nós tínhamos os templos. E os templos eram espaços de iniciação, espaços de estudiosos, que estudavam os fenômenos todos por via da observação da espiritualidade. Porque o que é a espiritualidade? O mestre Bonsek Fukiau, ele nos traz uma dimensão da espiritualidade. Isso mesmo. Dentro, é um mestre congolês, Bonsek Fukiau. Ele nos traz a perspectiva do cosmograma congo, que é chamado de Dikenga. O que é que é propriamente o Dikenga? O Dikenga, ele te traz as duas dimensões principais, que é a dimensão espiritual e a dimensão física. O que nós não conseguimos compreender é que as duas dimensões se influenciam mutuamente na produção da própria realidade. O que nós vemos aqui como realidade é acabado. Mas nós não conseguimos ver as forças invisíveis que participam no processo de consagração da própria vida. E dos ecossistemas complexos, tudo isso também participa o mundo invisível. E hoje em dia, os estudiosos ocidentais já chamam de física quântica. Física quântica não é nova para nós. Física quântica para nós sempre foi a influência da dimensão espiritual nos processos de produção da própria realidade. Está a ver? Então, isso aqui é o que eles chamam de física quântica. Aqui em África já existe há milhares de anos. E só para ter uma ideia, os nossos ancestrais, eles pensavam numa dimensão cósmica. A cosmovisão africana era mesmo uma visão cósmica acentuada. Por quê? Porque nós observávamos o mundo, os ciclos do mundo, tudo dentro da projeção do próprio universo. Porque, por exemplo, tu tens um ecossistema. O que é que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto estruturado de elementos que trabalham de forma harmónica e em total equilíbrio. É um ecossistema. Nós, se nós temos muitos problemas, até porque nós estamos a trabalhar fora da dimensão cósmica. Nós olhamos para a dimensão material da coisa. Nós excluímos a dimensão cósmica nos nossos processos de perceber a vida na sua mais profunda dimensão. E isso é a base dos problemas que nós estamos a viver hoje enquanto povo. Nós temos guerras, nós temos poluição, nós temos vários fenômenos aqui que são a ausência da própria espiritualidade como elemento mediador das nossas próprias questões materiais. Quando chegamos aí, que são os problemas da África, eu queria entender o continente pelo nome África. O que é que significa este nome? Como surgiu? Olha, muitos estudiosos dizem que a África, e nós temos que ter muita atenção com a Academia Ocidental, porque a Academia Ocidental diz que o nome África provém de um general de espícies africanos, que foi um general romano. E isso é extremamente falso. O nome África, ele se harmoniza ou se origina propriamente dentro do processo espiritual africano. Para algumas pessoas, quando nós falamos af, nós estamos a falar de quê? De carne. De carne? Sim. Como assim? Carne. Afraca. É afraca. Afraca quer dizer carne? Pelo menos na dimensão da ciência química. Na dimensão da ciência química. Química é a África, não é? É a África. Ok. O atual Egito. Foi o química. A primeira grande civilização do mundo, supercivilização e superpotência do mundo foi o química. Então, quando nós vemos o afraca, nós dividimos AF, RA, K para A. Afraca. Todos esses elementos aqui, todos esses elementos agrupados, têm um significado específico. O K é energia, o Rá é o solo interno e o Af é a carne. Quando é que o Af se tornou-se África? Não, África. Nós dividimos, nós temos essa dimensão do nome. Ok. Então, a África tem uma dimensão espiritual, porque ela fala do povo preto e das suas características espirituais, que têm o sol interno, que são o povo do sol, é o significado da África. Mas esse nome, ok, quando dizias que o nome foi dado num contexto espiritual, quer dizer propriamente quem? Mas a África tem vários nomes. Alguns chamam de Alkebulam, África já foi chamada de Etiópia, toda a África já foi chamada de Etiópia, de Etiópia já foi chamada de Congola, tem vários nomes que já foram atribuídos à África, mas o nome África é o nome que... Por que esse nome vincou? Por que é que isso tornou-se a maior identidade do nosso continente? Por causa da construção, porque ela constrói os indivíduos dentro de uma dimensão espiritual e de uma dimensão cósmica. Toda a perspectiva é a partir de uma observação espiritual. Eu estou a tentar perceber. Nas culturas africanas, Flay, nós, africanos, nós somos uma partícula explícita daquilo que há de mais poderoso nas altas dimensões espirituais. Ou seja, nós somos uma partícula biológica de Deus. E atenção, eu vou usar Deus, eu vou falar de Deus várias vezes, para as pessoas entenderem, terem o entendimento. Por quê? Mas eu não gosto de falar propriamente de Deus, por causa da etimologia da palavra, a forma que se constrói a palavra de Deus. Ok. É dentro de um filo cultural, é dentro de um pensamento estratificado, que tira o significado, que propriamente tira o significado. Eu vejo mais Deus como um título, por isso é que existem Deuses. Mas quando tu olhas para a questão de Deus, tu tens toda uma etimologia, uma construção cultural para determinar essa ideia. Olha, eu estou aqui a receber mensagens, o programa está interessante, estou aqui a receber mensagens, o meu chefe está a assistir, já te mando um abraço. Obrigado. E também tem o Inamoto a assistir, e ele faz aqui uma questão que vai muito de acordo com aquilo que nós estamos a conversar, falando de África, mas também remete-me a reforçar o que tu disseste, que as disciplinas como matemática, entre outras, foram criadas. em África, que os europeus, quando chegaram aqui, vieram como estudantes. Estudantes. Então, já tem a pergunta de Inamoto. E atenção, tem aqui uma passagem bíblica que faz até questão de apresentar isso. Se nós olharmos em Atos 7, 22, no livro da Bíblia, Atos 7, 22, diz, e Moisés aprendeu toda a ciência e sabedoria egípcia e tornou-se grande em fé e obras. Só para nós entendermos que um dos grandes patriarcas da Bíblia, ele estuda. Em África, para se consagrar como um patriarca de uma religião. É só para nós termos uma ideia da dimensão do conhecimento africano na construção, até mesmo das religiões. Ok. E a pergunta que eu ia te fazer é, como é que África era antes da invasão ocidental? África, antes da invasão ocidental, era um local para africanos, era a casa dos africanos, tinha os seus espaços civilizatores corretamente organizados, tínhamos a nossa organização social, tínhamos os nossos grupos. É claro que também existiam as guerras, mas as guerras africanas, é bom que nós tenhamos aqui a atenção, que as guerras precoloniais, elas não tinham esse espaço do genocídio, não tinham espaço do genocídio, da violência e da barbárie, não obedeciam isso. Tinham códigos, haviam códigos para as nossas guerras, haviam códigos entre nós. E dizer que a África era a África dos africanos, era uma África desenvolvida dentro daquilo que é a cosmovisão africana, quando eu falo de cosmovisão, eu estou a falar de visão cósmica, e quando eu falo de visão cósmica, eu estou a falar é a nossa visão a compreendermos também os fenômenos cósmicos e espirituais, ou seja, a nossa visão, quando é material, ela está incompleta, então nós temos a nossa cosmovisão, porque nós compreendemos a natureza, e a natureza é o espaço, é o grande palco das forças cósmicas do universo. Então nós tínhamos, o nosso pensamento, ele se virava sempre a questão cósmica, a nossa cosmovisão era agregada a todos os elementos dentro daquilo que é o cosmos, a natureza. Vem cá, vem cá. Tem que sangue aí? Não, não, deixa, deixa, deixa. Não é boa? É, não é boa. Quer as águas? E a água é melhor. É, traga água. Mas porquê, tu não fazes o consumo de bebidas, não fazes até aí? Não, eu consumo, mas de forma circunstancial. Eu posso te dizer que tu estás diante aqui de um grande piteu, estás a ver? E a bebida, a Sprite, ela tira todo o valor... Nem palavras não. Ela tira todo o valor calórico, tudo o que está produzido. Porquê? Porque os refrigerantes são isso mesmo. Os refrigerantes são altamente nocivos à questão da saúde física, mental e espiritual. Ok. E tu, enquanto pessoa, não fazes o consumo de bebidas dessa natureza? Olha, deixei de consumir há já algum tempo. Ok. Mas há algum tempo. Atualmente? Conforme nós vamos entrando dentro, cada vez que a gente entra mais a fundo dentro das questões africanas, principalmente das questões ligadas à própria espiritualidade, há tendência a irmos nos dissociando de algumas coisas, principalmente de todo o alimento industrializado. Ok. Sim, nós temos tendência de ir deixando as coisas paulatinamente, não de forma brusca, mas paulatinamente. Então, ok. Vamos então voltar àquilo que é a questão que fiz de há pouco. Disse que a África já era desenvolvida. Esse desenvolvimento, como é que era apresentado? Por exemplo, tu tens as mercados, que são as famosas pirâmides. Tu tens a pirâmide de Saqqara, tu tens a coisa chamada de pirâmide de Gizé. Porque nós temos que entender o Egito, o Kemet, na sua mais profunda fase, ele foi totalmente renomeado. O Kemet foi renomeado. Passou de Kemet para Egito. E as pirâmides de Saqqara passaram para Gizé. As pirâmides de Gizé. Tu tens uma série de mudanças que aconteceram, porque essas mudanças são importantes para matar a consciência histórica de um povo. Quando há uma renomeação da realidade, esse processo se baseia na morte, no genocídio da consciência histórica de um povo. Da forma como um povo se entende no mundo. A forma como um povo observa-se a si mesmo e compreende a vida e o cosmos em si. Como é que os africanos se comunicavam antes da invasão ocidental? Hoje nós falamos os nossos idiomas, estamos a nos comunicar em português, por exemplo. Sim, estamos a falar em português. África do Sul, Namíbia, onde tu estiveste, inglês, Nigéria também. Depois temos o Coijo, que é a Cote d'Ivoire, o francês. Eu, àquela hora, falei-lhe algo muito simples. Eu disse que na questão linguística, nós angolanos, nós estamos muito atrasados. Muito atrasados porque nós temos mais de 26 línguas nesse território que é conhecido por Angola e nós nenhuma dessas línguas é oficial. Nós só temos a língua portuguesa como sendo oficial. E nós temos a Constituição da própria República que trata as nossas línguas como outras línguas. Ou seja, a Constituição diz que a língua oficial de Angola é o português e o Estado cria oportunidades para se aprender outras línguas. Há um certo desprezo na questão linguística do território de Angola. Há um certo desprezo. Porque o português continua a ser preferencial. Nós já tínhamos tempo de ultrapassar isso e termos outras línguas também. Nós temos várias línguas aqui. Nós temos o Kikong, o Kimbundo, o Umbundo. É pá! Nós temos o Ibinda. Nós temos muita riqueza linguística. Então como é que isso podia ser implementado? Porque assim, eu compreendo o que tu dizes e chego a concordar, mas não acha que podia se causar aqui algum tipo de conflito porque, a nível regional, nota-se em algumas áreas, não de forma fincada, mas é típico ver que primeiro há um preconceito. Quando tu falas o Mundo, o outro fala que o Mundo já não há ali um entendimento. Eu noto isto. Isto já é uma visão pessoal. Não estou a dizer que é o que acontece de modo geral. Mas consigo ver. Daí aproveitar-me dessa visão para te questionar. Não acha que isso podia ser complicado? A implementação de um dialeto como um oficial, não é? Porque, vá lá, estamos subdivididos. Temos 26. Qual seria o escolhido para ser oficial? Porque temos que ter um que nos fizesse comunicar de forma geral. Há um ponto interessante aqui. Por exemplo, nós temos línguas, não temos dialetos. A ideia do dialeto é uma forma de esvaziar a importância das nossas línguas. Por isso é que o sistema académico criou o nome de dialetos. Para falar de sublínguas. Línguas que não têm expansão, que não estão desenvolvidas, que não podem ser aceitas totalmente como línguas. São faladas por um pequeno grupo de pessoas. Isso é que são os tais dialetos, dentro do sistema académico. Mas esse nome de dialetos, ele existe para esvaziar a importância das nossas línguas. Porque nós temos que compreender que a língua é o espírito de um povo. É um dos pontos mais importantes daquilo que é a identidade. A língua. E quando se fala aqui que termos muitas línguas aqui, nós vamos ter problemas. Isso aqui é uma retórica extremamente colonialista e colonizadora. Porque foi o colono para vingar o próprio português enquanto língua oficial. teve que nos trazer aqui uma série de discussões que para nós hoje em dia não fazem sentido. Dizer que nós temos 26 línguas. A África do Sul, por exemplo, tem mais de 20 línguas oficiais. A África do Sul, atenção, mais de 20 línguas oficiais. E o que nos falta aqui é coragem. É coragem para nós começarmos a caminhar realmente. E precisa-se de olhar na cultura como a base do desenvolvimento. A cultura precisa ser a base que invoca todos os elementos necessários para a dinâmica social. A nossa cultura é que deve invocar a nossa noção de política, a nossa noção de filosofia, a nossa noção de economia. Tudo isso a nossa cultura é que tem que invocar. A nossa cultura deve invocar as suas próprias instituições. Porque o português invoca as suas próprias instituições. Hoje nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério da Mulher, o Ministério disso e daquilo. Aquilo são instrumentos, são instituições que são invocadas pela cultura portuguesa. E nós estamos a viver o quê? A cultura portuguesa. Porque o nosso Estado, o Estado angolano, não é um Estado propriamente africano. É preciso que tenhamos aqui alguma honestidade para falar sobre isso. Angola não é um Estado africano. Angola é parte daquilo que é o projeto ultramarino, do ultraprovincialismo português. Isso é que é Angola. Está a ver? Tanto mais que os mecanismos, as instituições, todas elas, elas foram construídas, elas observam a experiência cultural portuguesa. Porque Angola foi criada para ser uma província ultramarina. Ela não deriva da nossa experiência histórica, da nossa experiência cultural, dos nossos hábitos, dos nossos costumes e das nossas tradições. Uma nação precisa de vir, precisa de ser invocada por nós mesmos. Mas Angola não foi invocada por nós mesmos. Angola foi um projeto. Angola já se conhecia como Angola, quando ainda era um espaço colonial. E com as independências, os acordos secretos, deu-se a continuidade desse projeto. Porque se nós olharmos bem, quando se fala em línguas, nós queremos aprender as línguas, então nós precisamos ter uma língua oficial. O que nós precisamos entender aqui como Angolanos primariamente é que a cultura precisa de ser um projeto de Estado. A língua precisa de ser um projeto de Estado. Porque é a partir da cultura que nós devemos invocar todas as outras instituições. Nós fizemos políticas como europeus. A nossa cultura, pois o que é a nossa cultura? A nossa cultura não tem uma expressão própria, não tem vida própria. Foi reduzida, foi ressignificada. E quando nós falamos da cultura, nós queremos falar em uns panos do Congo, em umas danças, em uns batucos. Isso não é só cultura, isso são elementos dentro da cultura. A cultura é mais profunda, a cultura é o modo de vida de um povo. Mas é um modo de vida baseado na sua experiência ancestral. É um modo de vida que os seus antepassados criaram. Isso é a cultura. A cultura é o espaço onde a espiritualidade toma forma. Tudo o que existe dentro do plano cultural foi invocado pela espiritualidade. A espiritualidade ganha a forma e essa forma chama-se cultura. E nós, quando olhamos para a cultura, olhamos de forma muito vazia. A cultura é a ciência primordial dos povos. Nós olhamos para a cultura, quando nós falamos, ah, cultura, música, cultura, batucar um bocadinho. Nós pensamos que pegar um evento em que toda a gente está enfatada e meter na porta alguns jovens a baterem batucos, ah, promoção da cultura. Quem disse que é cultura? Essa cultura é modo de vida. Nós temos a nossa forma de viver, de experienciar a vida. Hoje não temos. Hoje os fatos e gravatas valem mais do que a nossa cultura. Hoje em dia a música promovida, a música que é mais promovida é a que se fala em português e é a que tenta se imitar à música internacional. E mesmo na questão de música, hoje em dia a música é esvaziada e sem significado. Mas antes chegamos à música... Deixa só chegar rapidamente aí. Por que a música hoje é vazia? Porque nós temos que entender que a cultura invoca até a sua própria dimensão sonora. A própria cultura faz essa invocação. Hoje em dia a música não tem participação nos nossos instrumentos. Os nossos instrumentos não estão nas nossas músicas. As nossas línguas não estão nas nossas músicas. E a música tornou-se vazia porque ela não tem nenhum componente. Nós esquecemos que a música não é para dançar. A música é uma ciência espiritual. A partir do momento em que a música toca nas tuas emoções, nos teus sentimentos, altera o teu comportamento, inclusivamente, a música é ciência. Nós hoje em dia estudamos a música como se fosse algo banal. Por isso é que qualquer jovem que chega com uma letrita... Isso, isso, vai um... Pronto, é música. Isso não é música. Em determinadas sociedades, a música define o rumo da sociedade. A música em si define o rumo da sociedade. Porque a música tem um poder que as pessoas nem conseguem imaginar. Os maiores ajuntamentos de pessoas no mundo foi por via da música. A música tem um poder, uma dimensão espiritual muito profunda. Por isso é que a música, ela deve ser... Dentro da própria sociedade, ela tem um papel a desempenhar. Tem um papel importantíssimo a desempenhar. Porque a música mudou a tua vida, Flay. Foi o rap que mudou a tua vida. Foi o rap que mudou a minha vida. É só para nós vermos a dimensão do poder da própria música. Eu quero entender, a nível cultural, como é que se faz uma manifestação? Para se perceber, manifestação cultural, como é que se expressa? Porque tu reprovas, não é? Por exemplo, tu dizes colocar... Tu simplificaste, não é? Colocar os engravatados aí, alguém a tocar os batuques, chama-se de cultura. Mas, no teu ponto de vista, como é que devia ser uma expressão cultural, propriamente dita? Cultura é modo de vida. Mas como é que se representa? É modo de vida. Como é que se demonstra isso? De várias formas. Mas, o vestir, a música e tal, são elementos dentro da cultura. A cultura deve ser o elemento... Quando eu estava aqui a falar com muita atenção que a cultura é o elemento que invoca as instituições, eu estava propriamente a falar de uma dimensão mais profunda da cultura. Por exemplo, a matemática. Nós temos, por exemplo, aqui, nos lados Lunda, Lunda-Tchoca, nós temos, por exemplo, os gráficos monolineares e a matemática Luzona, que é uma matemática muito profunda, que é chamada de etnomatemática, que é a nossa visão sobre matemática. No Luzona 1, 1 mais 1 pode não dar 2. Porque nós temos uma outra dimensão de pensar em matemática. A nossa elasticidade mental é diferente. Por isso é que nós vamos encontrar nos gráficos monolineares que aquilo é matemática. Não é fácil fazer aquilo. Então, a nossa cultura tem o poder de invocar, inclusive, a nossa própria dimensão científica e tecnológica. Nós, nós pensamos como portugueses e estamos limitados. Como os portugueses estão limitados. Mas o que é... Não existe uma evolução. Não existe uma evolução no nosso povo. Porque nós não fomos abraçar o nosso conhecimento ancestral. Tu tens aqui, por exemplo, a nossa etnomatemática. Tu tens a nossa etnofarmacologia. A própria farmacologia, a nossa forma de observar, estudar a natureza, buscar os medicamentos. Isso é cultura. Mas, ok. Está bem entendido? Não, não, não. Espera. Etnobotânica, etnobotânica. Calma só. Etnobotânica. Etnofilosofia, que é a nossa forma de pensar baseada na nossa questão cultural. Isso são os elementos que devem invocar o que é as nossas próprias instituições. As nossas instituições devem ser invocadas por via da própria cultura. A cultura é um motor de geração de vida. Hoje nós temos o reducionismo propositado da cultura. Hoje nós olhamos a cultura como algo muito simples. Cultura é o quê? Pega a meto, um jovem, sai a dançar, já é cultura. Mete, sai a dançar, quizoma, não sei o quê. É cultura, isso é cultura. Nós estamos a esvaziar o verdadeiro significado da própria cultura. Não é fácil dizer que também é cultura. Da forma como tu dizes, já é cultura. De algum modo estás a minimizar e a tentar descartar que isso também seja cultura. Eu preciso de minimizar. Por quê? Porque nós ateus, nós angolanos, nós temos um grave problema. Nós nunca fomos fundo dentro daquilo que é a dimensão cultural do povo. A nossa cultura está nas instituições? Não. A nossa forma de pensar é portuguesa. Por quê? Porque ateus, o pensamento português é que está dentro das academias. O pensamento português, a nossa forma de pensar... Eu costumo dizer, como eu trabalho em telecomunicações, eu digo, nós para pensarmos, nós temos que fazer homing. Nós fazemos homing por quê? Porque você para pensar, o teu cérebro sai daqui, vai até Portugal e depois é que devolve um pensamento. Então você faz homing. Então nós temos esse problema. Nós pensamos como portugueses. Mas pensamos como portugueses por quê? Porque nós temos que ir na dimensão social da coisa. Nós fomos cristianizados antes de sermos colonizados. Colonialismo é um processo, o cristianismo é outro. Você foi cristianizado. O cristianismo é o espaço, é a porta de infiltração dos valores da cultura portuguesa. E foi a partir da cultura portuguesa que nós nos transformamos naquilo que nós somos hoje. Cultura europeia. Por exemplo, até a gastronomia, o comer também se é cultura, até o próprio tempo é cultura. O tempo é cultural. Não existe... Por exemplo, as pessoas dizem que o tempo é universal. O tempo não é universal. O tempo é cultural. Porque são as experiências culturais de um determinado povo dentro de uma linha cronológica que definem o tempo. Quer dizer, a cultura deve ser televisionada? A cultura deve ser vivida. Ok, mas ela pode ser televisionada? Ela pode ser... É assim, nós temos que olhar. Tipo, a televisão hoje é um meio de alcance. É um meio de alcance para as pessoas tomarem... Nesse caso ela pode? Claro que pode. Então como é que você se desenvolveu na cultura? Como é que você expõe a cultura? Porque tu... Da forma como... Da forma como ela descartar... Calma só, calma só. Tu tens alguém da dimensão do Miguel Manuel, por exemplo, que fez grandes documentários? Que ele foi filmar... Fez um documentário sobre o povo herero. Quando a gente fala de televisionar a cultura, é por via dessa documentação que tem que estar a veicular dentro da comunicação social pública. Tem que estar aí dentro, para as pessoas tomarem a atenção, a dimensão da nossa cultura. Nós olhamos a cultura como algo muito pequeno e muito reduzido. Nós, quando falamos aqui em cultura, nós vamos nos amarrar uns panos, pronto, estamos dentro da cultura. Não, cultura não é isso. Cultura é pensamento. A cultura é acima de tudo. É uma estrutura que determina o teu pensamento e o teu próprio comportamento. Cultura é a nossa etnofilosofia. Mas a forma como está a definir a cultura, eu consigo ver o enquadramento quando alguém amarra-se a um pano, por exemplo, é uma representação do modo de vida de um povo a nível cultural. Tá bom, mas, por exemplo, repara bem que muita gente que se amarra a um pano hoje não tem uma ideia do que é que ele está a fazer. Eu posso fazer por moda. Muitas das coisas aqui em Angola, por exemplo, são moda. Eu vou me amarrar a um pano e há... Porque eu estou a falar da cultura dentro de um formato de esvaziamento e reducionismo. Eu não estou a ir buscar os significados do porquê que eu amarro assim o turbante, porquê que eu ponho assim, por exemplo, essa marra aqui tem significado. Estás a entender? Tu quando olhas para isso aqui, tudo isso tem significado. Esses triângulos estampados aqui têm significado. Dentro da nossa cultura toda a informação está codificada. Toda a informação está codificada e ela vai se manifestar por via de quê? Dos nossos panos, daquilo que a gente produz. Estás a entender? Tu dizes que a cultura deve ser vivida. A cultura deve ser vivida, sim. A moda, por exemplo, vive-se. Há quem vive a moda. Sim, sim. A partir do momento em que eu saio para a rua amarrando um pano, estou a viver esse momento. A nível cultural deve ser alguma coisa. Mas deixa-me que eu te diga algo. Não sei se estamos aqui a fazer sentido. Mas a ideia é... As pessoas quando fazem no por moda, fazem dentro de uma perspectiva alienada. Tipo, eu vou usar isso porque está a bater. Eu não me preocupo em ir buscar o significado. Porque eu quando por algo... Por exemplo, por que eu me vesti dessa forma aqui para estarmos aqui juntos, por exemplo? Porque isso aqui é a roupa de um regente. De um regente e de um mensageiro. Eu aqui no Flypodcast eu me sinto como um mensageiro. Alguém quer trazer uma mensagem para os meus irmãos africanos. Então isso tem significado para mim. Essa marra aqui mostra a autoridade africana. Isso aqui é a autoridade africana. Essa marra aqui é específica. Autoridade africana. As pincelas, os fios e isso. Como é que chama-se? É uma pincelha também? Isso aqui é um... Está-me a fugir agora a coisa. Mas tem um significado. Assim que eu me lembrar eu vou falar sobre isso. Posso pegar, não é? Podes pegar à vontade. Boa. Não, porque... Há pouco fizemos uma brincadeira. O Dado tentou oferecer umas pincelhas para o Ponto. Aí tem outro feitiço. Estávamos a reinar. Mas disse muito que coisas dessa natureza, quando alguém tem, é pessoal. Não se deve, pronto, estocar ou... Porque elas têm um significado. O indivíduo que usa, usa dentro de uma perspectiva. E essa perspectiva se outro indivíduo não sabe se outro está a usar. É pá, não faz sentido. Mas nós temos que ter muito cuidado com essa ideia. Muitas vezes assim, por exemplo, Ah, não vou usar isso porque estão os teus feitiços. É uma brincadeira mesmo. Mas é um pensamento padrão que foi estabelecido dentro da nossa sociedade. As jovens não compreendem que o próprio europeu, quando ele começou a chamar de feitiço as coisas, era aquilo que estava fora da dimensão do racionalismo europeu. Tudo o que ele não compreendia, ele chamava aquilo de feitiço. E até há uma história bem interessante. Que um cambameu contou-me e disse Ah, um europeu chegou dentro de uma vila. Posto lá, viu as crianças. A brincar com os jacarés. E os jacarés não faziam mal às crianças. Ele perguntou, chamou um jovem, perguntou Como é feitiço? Como é feitiço? O jovem não lhe respondeu. Ele saiu daí, viu que as senhoras pilavam o milho de uma forma e aquilo ficava fuba rapidamente. Ele chegou na senhora e perguntou, como é feitiço? Como é feitiço? A senhora também lhe olhou, não estava a entender. Não lhe respondeu. Foi mais à frente, viu uma forma que os jovens lá trabalhavam, os ferreiros lá trabalhavam. Ele admirava como é que palha conseguia se transformar em ferro. Eles faziam aquele processo da queima e tal e faziam ferro e vidro, cristais. E ele perguntou de novo, como é feitiço? Como é feitiço? De tanto, ele começou a perguntar, como é feitiço? Acabou por ficar feitiço. Então, tudo aquilo que ele não compreendia naquele espaço passou a se chamar feitiço. Porque era a pergunta dele, como é feitiço? Como é feitiço? Como é feitiço? Em vez de ler, como é feito isso? Como é feitiço? Como é feitiço? E hoje em dia ficou feitiço. E nós estamos com a ideia do feitiço até hoje. O que é que é o feitiço? Eu ia te perguntar isso. O que é o feitiço? Mas na verdade, o que é o feitiço? O feitiço é sair da tua terra para vir para a terra do outro, matar, roubar, estuprar, isso é feitiço. Trazer uma religião, um conceito de Deus para dominar toda uma realidade, isso é feitiço. Roubar a riqueza de um povo é feitiço. Sair daí e 500 anos nos deixar presos dentro de uma matriz que eles chamam de Estado, que na verdade é a continuação do processo que eles iniciaram, isso também é feitiço. Nós até hoje falarmos o português e temos vergonha das nossas línguas, isso também é feitiço. Quer saber? Nós até hoje ficamos todos contentes porque estamos a ficar claros. Por exemplo, tem jovens que tu chegas assim, é só para nós vermos que a alienação é generalizada. Tu chegas num jovem, lhe fala, estás bem escuro. Ele vai ficar preocupado. Estou escuro, estou escuro. Mas chegas num jovem, estás a ficar claro, ele vai berraiar, vai ficar contento. Estás a ver a ideia? Isso também é o quê? É feitiço. Porque isso é um código de pensamento. É uma alienação que foi posta na cabeça dos aviões. Então isso é feitiço. Tudo isso é feitiço. Na verdade, se você quer saber o que é feitiço, é a nossa atual condição, a forma que nós nos encontramos ontem, é feitiço. É o feitiço do sono porque nós continuamos a dormir, não estamos a reconhecer os nossos valores. É feitiço porque nós não conseguimos nos unir até hoje, vivemos no meio de inveja, cobiça, temos vários problemas entre nós, não conseguimos ser comunidades autônomas, comunidades unidas, isso também é feitiço. Estás a ver? Tudo isso, na verdade, é feitiço. Ligar a televisão e não ver um programa completo em línguas nacionais é feitiço, até os não ensinarem. As nossas línguas dentro do sistema escolar, nós não temos as nossas línguas dentro do sistema escolar, é feitiço também. Entendes? Tudo isso, na verdade, é feitiço. Feitiço não é voar com vassoura, essas coisas que falam, esquece. Feitiço é você se olhar no espelho e você se negar a você mesmo em busca de uma imagem que foi circunstancializada dentro da história. Foi um acidente histórico. E você tem medo daquela imagem que você vê refletida no espelho. Isso também é feitiço. Feitiço é você acordar, acordar, olhar e não sei o que, metes aí uns químicos na cabeça para o cabelo ficar liso. Aquilo também é feitiço. Feitiço é tudo isso. Não existe esse feitiço porque o Bacongo voou com vassoura e não sei o que. Não existe nada disso. Isso não existe. Feitiço é a eterna negação. Essas forças ocultas, por exemplo, a nível tradicional, fala-se muito sobre isso. De forças ocultas, entre aspas, o feitiço. Há muito medo entre os africanos sobre algumas realidades. Eu costumo ter conversas dessa natureza com o pessoal, admitindo aqui que não tenho credibilidade nisso de forças ocultas, de que não. Aquele tio que passou, pôs a mão na cabeça do miúdo, o miúdo depois de um mês ou de dois meses adoeceu, é um tio feiticeiro. Há muitos... Tu deves conhecer histórias dessa natureza, né? Ou deves ter ouvido falar já... Isso já acontecia muito. Então, tu não tens credibilidade em coisas dessas... Nós não devemos ter medo dessas coisas. Essas coisas são a fonte do nosso poder, na verdade. São a fonte do nosso poder enquanto povo. Na verdade é que nós fomos educados a temer essas manifestações todas. Mas, tipo, nós não conseguimos compreender que a dimensão espiritual, mais de 80% da nossa vida, acontece no plano espiritual, como acontece aqui. Isso é reflexo daquilo que acontece lá em cima. Isso é um reflexo. Tudo o que tu vês aqui, essa visão que nós temos de realidade, é um reflexo do que está acontecendo na dimensão espiritual. Ou seja, os avatares lá em cima, mas as forças espirituais projetam isso que nós estamos a viver aqui em baixo. Então, quando tu não compreendes a dimensão espiritual, tu não podes compreender nada. O que os africanos hoje têm é esse medo que chamas aqui, falas muito bem, têm medo do feitiço. Isso é fruto da doutrinação e do deslocamento do seu eixo cultural. Porque dentro da tua cultura tem explicação para tudo isso, mas dentro da cultura portuguesa não tem explicação para esses fenômenos. São fenômenos espirituais. Dentro da cultura portuguesa você nunca vai conseguir falar do xinguilamento, nunca vai conseguir falar que a tua avó curou jiba. Estás a entender? A minha avó, por exemplo, ela tratava a dor do ouvido, ela pegava baratas, metia, torrava as baratas com um bocado de azeite doce, te metia duas gotas daquilo na orelha, tira e queda. Tu estás com dor de dente, a tua avó chega, raspa aí de uma folha umas cascas, mete a ferver, te dá aquela água, te diz para borbulhar aquela água, acabou, você nunca mais vai ter dor de dente na tua vida. Nós deixamos perder séculos de conhecimento, conhecimento botânico, conhecimento espiritual profundo, por causa das religiões. As religiões que nos invadiram não compreenderam a dimensão cultural e espiritual do nosso povo e renegaram tudo isso. Há feito isso. E hoje nós perdemos séculos e séculos de conhecimento e esse conhecimento está gravado dentro da nossa cultura, das nossas culturas até, porque nós quando falamos nossas culturas nós temos que falar que o nosso povo é um povo refém. Porque Angola, Angola não é uma perspectiva que parte da cosmovivência dos povos. Angola é um projeto político europeu, é um projeto político português. É um projeto econômico até, porque quando o Salazar falava que Angola é joia da coroa, joia da coroa está falando de um sítio para vir tirar, para vir tirar os recursos que se encontravam aqui. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Nós acabamos por pular um pouco o primeiro tópico daquilo que é a nossa conversa. E é normal que nós fulemos. E senti que isso vai acontecer com alguma regularidade, porque já vi que tu tens conhecimento vasto e um assunto pode levar a outro. Eu gosto disso, diversifica a conversa, a gente não fica estático num só sítio. Mas ainda gostaria de voltar a falar sobre a África. Bem, a resposta, desta resposta sobre a África como é que era, já era desenvolvida e também falaste sobre os primeiros erotores que colocaram aqui os pés vieram cá estudar. Vieram cá estudar. Quando é que isso mudou de figura? Quando é que passaram a ser colonos? E porquê que os africanos permitiram a colonização? É assim, a meta da civilização... Já era um continente desenvolvido. Já havia conhecimento. Já havia sabedoria. É assim, nós podemos, nós temos que olhar bem para essa questão de os africanos permitiram. Não, não é bem os africanos permitiram. O que é que aconteceu? Porque pinta-se aqui uma história que não houve resistência. Não houve resistência por parte dos africanos contra as invasões coloniais. Mas isso é senso comum. Por quê? Porque a história escrita pela academia e quem controla o pensamento desenvolvido no interior das academias é o europeu. Então, o que eu digo é o seguinte. A meta das civilizações super desenvolvidas é entrarem em equilíbrio com o próprio cosmos. E eu digo mais assim. Tu quando encontras, por exemplo, no Kemet, 42 leis de Maat, tu encontras, por exemplo, no Congo, encontras o Kintuadi, o Kintuadi, encontras o Ubuntu, encontras o Imos, tudo isso são códigos de organização social das nossas comunidades. Mas eles têm valores, eles são criados dentro de um sistema de valores puramente africano. E esse sistema africano dentro dos princípios da cosmovisão africana prevém a sacralização da vida. Por exemplo, imagina que você vem de uma guerra, de um zanza de bitome, você é um comando que teve treinos de todo tipo. Chegas num sítio em que as pessoas estão constantemente dentro dos templos a sacralizarem a vida, a sacralizarem o cosmos e as forças espirituais. Você acha que se você chegar e começar a disparar com aquelas coisas, aquelas coisas vão se defender. de primeira, nós estávamos no estado de Mahat, nós estávamos num estado de extensão espiritual muito profunda, nós estávamos a tentar entrar em equilíbrio porque a perspectiva das civilizações africanas é a integração com o tecido cósmico, é nós entrarmos dentro do cósmico, é nós nos isolarmos. E a perspectiva do povo ocidental é o isolamento. Por isso é que diz que, por isso é que no quadro, tem um quadro que apresenta-se muito a nível das universidades que diz que o homem está no topo da cadeia alimentar. Nós, em África, nós não estávamos no topo da cadeia alimentar, nós estávamos integrados dentro de um ciclo cósmico, de um ecossistema de possibilidades, nós não estávamos no topo. Porque quando o homem se põe no topo da cadeia alimentar, ele automaticamente é indireto sobre o quê? adquire poder sobre a vida e a morte. Por isso é que nós olhamos determinados animais como irracionais, falamos que os animais são irracionais, que não têm sentimentos, mas nós já vimos manifestações de afeto de animais superior a de muitos homens. Por quê? Dentro da cosmovisão africana, você compreende aquilo. Você olha o animal, você olha tudo, o nosso ciclo cósmico permite-nos dialogarmos com as diferentes inteligências, quer sejam animais, vegetais e etc. mas nós compreendermos e nos colocámos no nosso devido lugar como integrantes dentro de um ciclo. Nós não nos deslocávamos. Nós não nos deslocávamos para ficar por fora para falar que eu tenho poder sobre isso. Nós não dominávamos a natureza. Não havia necessidade de dominar a natureza. Nós estávamos dentro de um ciclo. E compreender ciclos é muito importante. Mas como é que chegamos ao ponto de sermos colonizados? Como é que somos? Nós estávamos em Mahato. Nós estávamos a viver as leis morais que as nossas civilizações criaram. As leis morais que as nossas civilizações criaram. Principalmente a questão de sacralização da própria vida. Então, eles chegaram com furiosidade e nos atacaram com furiosidade. Mas houve resistência. Nós lutamos. Mas depois há um instrumento que entra dentro dessa jogada toda que é a própria religião. Muitos africanos se renderam ao poder das religiões coloniais por uma questão simples porque a maior parte das religiões coloniais foram construídas com várias sabedorias de povos que os europeus invadiram. Por exemplo, a passagem que se encontra na Bíblia Eu sou o caminho à verdade e à vida. Essa passagem ela é queimética. Pertence ao Heru. Heru o quê? Heru é aquele que dentro da mitologia permitam-me falar dentro da mitologia é aquele que salva a egípcia queimética que salva o Egito. Ele é africano? Ele é o Heru. Heru é africano? Heru é africano. Ok. Ele é o Heru. Que os europeus chamaram de ouros. Ouros. Mas não, é o Heru. Então, o que eu te quero dizer aqui é que nós estávamos num estado de vibração cósmica muito elevado. E quando nós olhamos para o Kemet nós temos que olhar o Kemet como um mercado cultural comum porque todos os povos da África deram seus saberes a sua sabedoria para a fundação do Kemet que foi a primeira superpotência do mundo. E o Kemet estava naquele extremo da África para defender a própria África contra as invasões. europeias e asiáticas. Euro-asiáticas. Ele era como se fosse um bastião de defesa. Tanto mais que nós dizemos sempre que o Kemet foi a época adorada e a época de decadência da África. Porque quando invadiram o Kemet quando conseguiram conquistar o Kemet toda a África começou a cair também. Mas nós temos que ter sempre em mente que o Kemet resulta da convergência cultural dos povos africanos. Por exemplo o povo do reino do Congo do império do Congo deu muita sabedoria para o Kemet para a edificação do Kemet. A confraria leopardina porque nós temos que olhar que o leopardo em África é um animal de uma espiritualidade terrível é um animal extremamente elevado. Os mestres iniciáticos dentro das confrarias leopardinas levaram essa espiritualidade para dentro do Kemet. Tanto mais que os faraós eram apresentados com roupas que continham peles de leopardos o que mostravam que eram autos iniciados em determinados saberes e pensamentos espirituais africanos. Outro ponto também é que um dos povos mais antigos da Terra que são Estuá que nós chamamos que os europeus chamaram de pigmeus eles eram um dos povos mais inteligentes da África. Dos primeiros povos que dedicaram a vida totalmente ao estudo da natureza desenvolveram uma farmacopia terrível tanto mais que eles foram mestres do Imhotep no antigo Egito. Eles foram mestres os pigmeus e ensinaram muita da medicina ao Imhotep. Aquilo que nós chamamos de medicina hoje foi ensinado pelo Estuá é só para nós começarmos a entender e os toais que só chamam-se de pigmeus eles eram tão ovacionados dentro das comunidades africanas que eles ficaram foram consagrados como uma divindade chamada Beis a Beis que é uma divindade da cura a divindade da cura do parto Beis que foi santificada na África Ocidental no Congo em quase toda a África falava-se de Beis então é preciso nós olharmos para esses aspectos aqui dizer que o Kemet que hoje é o atual Egito ele é resultado da unidade ou seja do pan-africanismo porque muitas pessoas quando falam de pan-africanismo olham o pan-africanismo dentro de uma perspectiva moderna vamos falar de 1961 1960 quando houve aquele encontro em França que foi um dos primeiros grandes encontros organizados pelos pan-africanistas e tal mas não o pan-africanismo é mais antigo o pan-africanismo é toda a África e o Kemet tem um exemplo de pan-africanismo a partir do momento em que todos os povos africanos se reuniram para oferecer a sua sabedoria a sua perspectiva o seu pensamento para a edificação de uma grande civilização aquilo é pan-africanismo a unidade do alto e do baixo Egito também é pan-africanismo porque são os africanos que se uniram e hoje em dia a perspectiva do pan-africanismo é o que? é que o pan-africanismo é uma ideologia de reunificação e unidade de todos os povos africanos quer sejam aqueles que foram deslocados da África devido aos contextos históricos quer sejam os africanos tanto na diáspora como tudo o pan-africanismo abraça todos os filhos da África África colonização escravidão segundo a história pelo menos é o que se lê em alguns lugares e até faz-se menção à Rainha Gingamband na altura em que fomos colonizados para nos tornarem escravos houve comércio houve comércio de africano vendendo africanos essa história confere certo? não não é verdade? não nós temos que ter muita atenção às narrativas que são desenvolvidas pelos círculos académicos os círculos académicos deixa eu fazer daqui um corte só para ler aqui um detalhe nós temos uma doação do vou só abrir aqui que é no Paypal esta doação é de 2 euros do André Mambo escreve o seguinte para mente para mente aberta acho que é isso está incompleto do pan-africanista Mano Isidro Fortunato do Bacongo Romântico BK 2 euros e aqui no Youtube nós temos atenção quem quer deixar aqui a sua opinião e alguma pergunta pode fazer também com uma doação um super chato um super stickers que nós agradecemos e o Isidro está aqui prontamente para responder temos o Sui ele diz Fly diga o Isidro para parar de culpar os brancos tirar essa mentalidade de vítima e seguir em frente porque mesmo os africanos tinham escravos muda e vem acompanhado de 5 dólares depois o Sui vem novamente com 2 dólares e repete para pedir o Isidro para parar de culpar os brancos quem pediu? o Sui total deixou 6 dólares aqui no Youtube como doação e faz esse pedido é verdade que tens essa ideia de culpar de culpabilizar os brancos olha nós temos um povo nós temos um povo que é extremamente estranho com relação a questões históricas não se trata de culpar os brancos nem se trata de vitimismo mas se trata de se compreender fundamentalmente que a única linha de tempo que existe no mundo no universo é o passado porque o presente em cada microsegundo cada milésimo de um microsegundo todo o presente se transforma em passado o que nós falamos aqui eu não vou voltar a repetir o que está a acontecer aqui hoje se acontecer um outro programa vai ser num outro formato não vai ser repetido às vezes sabe por quê? porque o tempo nós temos que olhar pelo tempo a dimensão cultural do tempo o tempo é cultura entendes? a única linha de tempo que existe nesse mundo é o passado porque o presente a todo microsegundo se torna passado e o futuro é uma perspectiva daqueles que observam o seu passado e projetam algo para si é o futuro é uma linha imaginária o futuro não é concreto é o que se diz tu quando estás aqui de frente ao horizonte quando atingirmos o horizonte vai surgir um novo horizonte é como o futuro ok a pergunta que eu lhe fiz a pouco a pergunta eu estava para chegar lá eu ia falar africanos tinham escravos não é? não nós temos que começar a entender aqui as linguagens ok vamos lá a ideia é entender a ideia é entender sabe porquê? calma só eu tenho que responder aí rapidamente senão eu vou perder a linha de pensamento já? é já aproveitar para depois dar o espaço só para concluir a pergunta essa história de que africanos comercializaram escravos em troca de bens materiais não confere eu vou tocar nesse assunto ok mas vamos aqui entender algo sabe porquê que nós estamos na posição que nós nos encontramos porque nós não compreendemos a história a história é a bússola moral dos povos a bússola política a bússola referencial dos povos como é que as pessoas pedem para você escutar para você esquecer uma história que você nem conhece essa história tudo o que nós vivemos hoje é de consequência de algo que aconteceu lá atrás se hoje nós vivemos nós fomos colonizados e nós vivemos ainda dentro do colonialismo o colonialismo não aconteceu agora aconteceu lá atrás é preciso você compreender o que aconteceu lá atrás para você entender o que a tua o teu posicionamento hoje no mundo tu só consegues compreender porquê que tu és assim olhando para trás e outro ponto interessante é que ninguém tu como condutor dentro de um carro tu não chegas a nenhum destino se tu não olhares para o retrovisor você dentro do carro fly tu consegues chegar a um destino sem olhar para o retrovisor não avisa aí aos manos que querem que não se fale do passado para partirem todos os retrovisores dos seus carros e irem conduzindo assim a vida toda para ver onde é que vão acabar é só mais ou menos isso isso é a questão do passado o nosso problema é que nós não estudamos o passado e não conseguimos ver o passado a se repetir perante os nossos olhos o passado hoje em dia se repete o colonialismo aconteceu no passado mas nós precisamos de compreender perfeitamente o colonialismo para compreender em que sistema nós nos encontramos hoje se você esquece o passado você não vai identificar a opressão nos dias de hoje como é que você a única ciência que se estuda é o passado o passado não está no museu como os muitos dizem o passado hoje em dia se repete porque você não estudou o passado você não aprendeu ninguém aqui está a se vitimar atenção nós não precisamos de nos vitimar nós precisamos de falar a realidade mas a realidade está no próprio passado a estratificação social das sociedades africanas da sociedade por exemplo da Angola a estratificação que acontece hoje a mulatização de espaços de decisão de empregos acesso a emprego a segurança social é uma consequência de um projeto que começou no passado e esse projeto é o próprio colonialismo a ideia do lusotropicalismo como influenciador do comportamento social da dinâmica social mas estou culpando os brancos culpando os brancos como? essa é a pergunta do Sui é uma afirmação que ele fez nem pergunta ele afirma ele pede para tu parares de culpar os brancos tu culpas os brancos por alguma coisa que aconteceu em África deixa-te falar uma cena você os fala português você os vive como um português você hoje não faz ideia de quem foram os teus ancestrais você usa uma cópia barata daqueles que te colonizaram então me explica só como é que eu estou a culpar os brancos? se eu sou uma cópia mal feita dos brancos o facto de você compreender a dimensão de ser uma cópia mal feita dos brancos já te dá a capacidade de você culpar culpar olhar eles na dimensão dos teus fracassos porque você é resultado da cultura que você ingeriu e você ingeriu a cultura portuguesa você ingeriu a cultura portuguesa mas algo aqui que é muito interessante é que as pessoas não sabem é que o colonialismo é fundamentalmente econômico porque por via da própria cultura você por via da cultura portuguesa você ganha intimidade com os códigos culturais portugueses e dessa forma você acaba de ser um servo da economia portuguesa tu acordas hoje em dia queres comer mortadela queres comer pão e fiambre você produz mortadela pão e fiambre não mas isso é que o português come normalmente e é o que vocês também estão a comer se você não produz significa que aquilo tem que se comprar na Europa e você acaba por ser o que? um consumidor dos mercados europeus por via da cultura porque a cultura é um modo de vida hoje nos comportamos como europeus vivemos como europeus porque primeiro nós conhecemos a cultura portuguesa e cultura é modo de vida agora humano quando diz que estamos a culpar portugueses culpar os brancos não se trata de culpar brancos a nossa condição atual é resultado de algo que aconteceu lá atrás e por mais que nós não queiramos entender isso até hoje o português não tira o dente da angola o português não tira o estômago da angola isso é uma realidade já foste a portugal? já lá estive sim e o que é que achaste? olha em relação a outros locais que eu já estive eu achei que ficou um bocadinho para trás alguns bairros que eu estive eu notei que a única coisa que sobrou em muitos aspectos é o orgulho da potência colonial nós fomos nós fizemos nós não sei o que é uma sociedade que glamouriza o colonialismo e que esconde as questões coloniais por baixo do tapete é uma sociedade meio hipócrita e profundamente racista porque tem orgulho no colonialismo e o colonialismo por mais que nós neguemos é um sistema que teve o racismo como sua base na questão operacional então dentro dessa base todo o indivíduo aí que tem orgulho no colonialismo também é racista vamos deixar essa parte do racismo um pouco mais para frente deixa-me só aproveitar o momento para ler aqui uma doação que vem com 2 mil quanzas e a seguinte mensagem é essa vai para o magnânimo Isidro escreveu como eu toma tem mais aqui uma que é do Nicolau Lunda Nicolau Lunda deves conhecer bem conhecemos todos o Nicolau Lunda um abraço um abraço forte aí manda exato ele deixa 50 mil quanzas para o Isidro vamos pôr aplausos do Nicolau Lunda está de volta com as viações sim senhora a séria do Nicolau nunca deixou aqui mais um cheirinho da sua contribuição muito obrigado mais velho e temos aqui 2 mil quanzas e com a seguinte mensagem grande cota obrigado por nos encheres de conhecimento sobre a nossa cultura infelizmente somos privados da nossa cultura no nosso próprio país obrigado ele não deixa o nome mas o nome dele no caso mas eu deixo a doação para Isidro Furtnato há aqui uma pergunta de alguém que normalmente é cliente da RRPL é a Ana Rita e a Ana Rita diz boa noite pode questionar ao nosso convidado o significado das pinturas no rosto e das miçangas as miçangas falamos um pouquinho a pouco falamos um bocadinho mas por acaso também quis perguntar o significado disso que tens no rosto aliás também queria perceber mas isso é pano é turbante como é isso é um turbante é um turbante tem algum significado tem significado normalmente os turbantes eles têm a ver com a elevação da consciência tem a ver com nós darmos um formato a nossa consciência ou seja um privilégio a nossa consciência o turbante tem vários significados na Índia por exemplo eles variam de cores sim variam de cores por exemplo tu tens a colorificação dos turbantes indianos e cada cor de turbante determina tipo uma realidade espiritual uma realidade social o enquadramento social entende? não se pode tirar o turbante você não tira o turbante da cabeça do homem não pode não pode ele não é capaz de se matar esse turbante foi feito pelas minhas manas do atelier Moda África que são muito experimentadas elas têm um atelier e fazem roupas africanas tudo isso e elas prepararam esse turbante esse turbante hoje tem uma tem uma tem uma dimensão especial porque ele nos traz a perspectiva da mensagem esse turbante foi feito a pensar na mensagem e esse espaço que ele tem aqui é o espaço de arejamento para as ideias entende? é isso que as manas me passaram é o espaço para arejar as ideias boa boa e as pinturas que tens no rosto? olha as pinturas têm vários significados mas essas aqui normalmente significam positividade significam firmeza acima de tudo e cada ponto corresponde também a um propósito e eu podia falar todos os propósitos que estão aqui só que íamos levar muito tempo nós estamos nesse momento aqui são quantos pontos que tens aí? eu tenho nesse momento aqui no rosto eu tenho 12 12 né? 2 o que eu queria dizer é que cada ponto tem um propósito não, tens 13 são 12 13 o que está na testa não conta espera aí tens 3 na testa 5 de cada lado sim o que está na testa não conta não conta? não, não conta ok então o que eu queria te dizer é o seguinte os pontos têm os seus significados as pinturas africanas têm os seus significados muitas estão usadas para a recriação que são as mais simples que têm várias decorações mas essas pinturas dos pontos têm a ver com propósitos está a ver? nós temos propósitos para a África propósitos culturais econômicos propósitos espirituais políticos e uma série de outros propósitos então nós tentamos transparcer essa realidade aqui e é mais ou menos por aí ok olha dizer aqui ao pessoal que em conjunto com Isidro tivemos a ideia de nos apresentarmos dessa forma a falar do nosso continente também como iniciativa para incentivar ou influenciar as pessoas a adotarem um pouco mais o estilo de vestirmos roupas que nos identificam eu em particular estou feliz porque é a minha primeira vez que encontro um trajado de tal forma disse logo no início do programa e eu acho que fazia todo sentido aparecer desta forma e também gostei de ver o Isidro e era bom por vezes eu vejo que é muito enraizado em países como Nigéria Nigéria Senegal Mali as pessoas normalmente eu estou olhando aí nos comentários o Flávio está aparecendo senegalesa tem uma cantina e tal quer dizer o pessoal está usando isso como piada eu não acho esses comentários negativos longe disso mas ao mesmo tempo vejo também como um problema ou seja não conseguem identificar-me como um angolano porque não é típico nós aqui aparecemos dessa forma onde é que está o problema Isidro? olha as raparigas que hoje foram fazer esse serviço à casa elas disseram que quando vinham quando pararam o carro a pessoa que lhes deu a bolha perguntou se estavam aí para o carnaval faz a entender então isso é apenas uma manifestação do nível de alienação que nós estamos sujeitos do nível de alienação que nós nos encontramos normalmente nós não temos uma identidade não temos uma identidade não temos algo que nos faz just a uma identidade que tem a ver com a nossa experiência cultural enquanto povo então isso é extremamente perigoso porque das vezes que eu por exemplo no meu local de trabalho eu vou de forma de forma oficial porque há esse tipo de exigências mas eu quebro quase sempre o padrão e meto as minhas roupas africanas mas quando eu meto eu noto a aparência das showas como é que elas ficam admiradas e não há hostilidade as showas gostam até disso mas é tudo muito novo eu acho que falta essa ousadia dos africanos de começarem a quebrar os padrões porque por exemplo nós temos que entender que muita das privações da implementação de uma identidade que fosse europeia na forma de ser estar fazem parte daquilo que é a castração do próprio indivíduo para a imposição da autoridade europeia por exemplo o corte de cabelo nós até hoje temos problemas com o corte de cabelo e eu mando já um abraço forte aqui para o pessoal da Crespão de Angola Adérito Griote Gério Gé Gideão que são miúdos maravilhosos que têm feito um trabalho na questão de reivindicação da questão capilar africana eles têm feito um trabalho magnífico e tem aí a embaixadora Mara Dalva também que é uma crespa então tu tens aí muita gente que hoje em dia já sente que a questão do cabelo e tem também falado o professor Yellen Keng que quase que perdia a graduação por causa do cabelo a escola não lhe quis dar graduação por causa porque nós temos o que? nós temos aqui escolas universidades que ainda operam dentro do código colonial e o código colonial na questão do cabelo é uma questão da autoridade é mostrar quem manda aqui e nós continuamos a levar isso eu peço encarçidamente que as instituições as pessoas que ouvem esse programa que comecem a repensar nas suas políticas institucionais o cabelo africano é o cabelo africano nós precisamos de nos desfazer da narrativa do cabelo ruim da carapinha dura do cabelo ruim que tem piolhos nós precisamos de nos desfazer isso marginalizaram isso não é? mas isso foi marginalizado desde os tempos está a entender? mas o que é que foi? isso aqui foram passos para a implementação da autoridade colonial sobre os indivíduos você não entra aqui você sabe que o teu trabalho você depende do teu trabalho para sustentar a tua família e tens que cortar o cabelo tu tens que te ajoelhar perante o sistema porque o sistema mostrava autoridade por via desses caminhos então hoje em dia você celebra a independência o que é que te vale a independência se as conservatórias não conseguem te dar um nome que faz jus a tua descendência a tua ancestralidade um nome que consegue te identificar do lugar de onde vens por que até hoje nós temos essa guerra porque as instituições angolanas ainda operam dentro do código colonial e não há vontade política para se subverter esses processos por que até hoje dentro das instituições não estão nos ensinando Marcos Garvey Malcom X Elisa Mohamed por que até hoje ensinam deixa eu ver Diogo Cão Álvares Cabral Cristóvão Colombo está a entender por que que ensinam até hoje aquele aí que a maçã caiu e inventou a gravidade Isaac Newton Mendeleev Albert Einstein é tudo uma branco centrização da intelectualidade ou seja o europeu por via do colonialismo ele traz uma narrativa universalista que o mundo começa na Europa e termina na Europa e traz a narrativa que se hoje existe civilização é graças à própria Europa e o mesmo é válido cá para Angola em Angola você tem o museu da escravatura você tem o museu das forças armadas que é uma exposição praticamente daquilo que foi o estabelecimento da estrutura militar colonial portuguesa cá em Angola tem o museu das forças armadas depois quando tu ficas a olhar para esses pontos tu notas assim faz mais faz mais faz mais sentido nós temos aqui um museu da escravatura ou um museu de resistência anticolonial mas nós não nos metem um museu de resistência anticolonial nos dão um museu da escravatura porquê? porque tu vais para a academia a academia te ensina que você veio da escravatura que você é filho de escravos que você é descendente de escravos e tu vais para dentro do museu para confirmar essa história para fazer um check-in das narrativas só para reforçar aqui um detalhe eu costumo dizer que eu não sou descendente de escravos mas sim de pessoas que foram escravizadas estás a ver a ideia? está errada essa história está errada porquê? porque o europeu para os tuas descendentes de escravos mas como assim? não eu não disse escravo vocês escravizaram os meus descendentes claro está aí porque é assim nós temos que entender o que? a diferença entre escravizado e escravo estás a ver? o escravo é uma condição o escravizado é uma condição de imposição o escravo refere-se à natureza biológica do indivíduo por isso é que existiu aqui o racismo científico para estereotipar um grupo de seres humanos com determinadas características que serviam para o trabalho braçal e que deviam ser considerados tais escravos porque aqui toda a concepção europeia até do escravo que eles chamam de escravo é uma concepção que foi estudada cientificamente por via do próprio racismo científico que foram essas pseudociências que foram criadas nos laboratórios de inteligência europeia para justificar a escravidão de seres humanos por isso é que tudo eles trazem a narrativa do escravo a narrativa do escravo tem também a construção biológica que vai falar o indivíduo pensa pouco o indivíduo tem muitos músculos o indivíduo não pensa então o indivíduo é escravo mas agora se não fosse a escravidão a Europa não seria o que a Europa é hoje se não fosse a escravidão e o colonialismo a Europa não teria um sistema econômico mas Isidro ainda voltando na história da África há um assunto que não concluímos e vou fazer a pergunta mas de um outro modo a escravidão entrou proliferou-se e se perpetuou durante 500 anos ou mais isso é falso é falso históricamente quantos anos foram? acho que aqui por exemplo cá escravidão não fez mais fez menos de 100 anos atenção sim ok mas tu achas que a escravidão é culpa dos africanos? escravidão é culpa dos africanos em parte era aí que eu quis chegar não sei se a pergunta foi bem colocada para tu percebes onde eu quero chegar em parte a escravidão a permissão dos africanos os africanos abandonaram as suas fontes de poder o poder do africano se relaciona com a sua ancestralidade que a experiência cultural que aqueles que estiveram aqui antes do africano tiveram essas suas fontes de poder tudo aquilo que foi produzido é fonte de poder hoje em dia nós somos um povo fraco primordialmente porque abandonamos a nossa ancestralidade a nossa ancestralidade é que tem os nossos códigos é que são a nossa fonte de poder se tu não tens ancestrais tu tens o que? hoje em dia tu tens nomes os nomes que nós recebemos hoje saíram donos eu por exemplo Isidro Fortunato qual o teu nome completo? eu ia perguntar Isidro Jorge Joveto de Oliveira Fortunato Joveto de Oliveira de Oliveira Fortunato é verdade e nunca pensaste em mudar isto? eu estou a tratar mas é um processo extremamente burocrático extremamente moroso e eu aproveito também o espaço aqui para falar para a conservatória para ver se começam a ver esse caso com mais urgência qual será o nome que te vais atribuir? olha eu sou Marabane Marabane? Marabane englobo e pengua tem algum significado este nome? tem os nomes têm significado quais são? aquele que desperta aquele que pisa onde tem poder e aquele que avança ok por exemplo Kanye West mudou o nome e inclusive já alterou a nível de registro ou de cédula para aí só e parece-me ser um processo fácil lá e foi rápido mas aqui não é um processo fácil mas porquê? nós devíamos ser os primeiros devíamos ser os primeiros a dar esse exemplo a termos essa autonomia essa autonomia exata porque eu já disse mais uma vez repito novamente que o nosso problema é que as instituições do Estado elas operam dentro dos códigos coloniais até hoje não houve uma mudança não há vontade política para se fazer esse tipo de mudança e eu espero que a conservatória ao ouvirem esses pronunciamentos ganhem um bocadinho de vergonha e comecem a deixá-los os africanos nesse território chamado Angola registarem os seus filhos com os seus nomes com os seus nomes tradicionais com os seus nomes próprios porque uma coisa interessante é que em África o nome não se dá por acaso o nome ele invoca uma história o nome te remete automaticamente a uma consciência histórica te remete a um pensamento te remete a um momento em que você nasceu por exemplo em África os nomes são atribuídos mediante três pressupostos essenciais que é o tempo o momento e a ancestralidade primeiro o tempo você se nasce na época de guerra na época de fartura ou na época que os rios checaram você vai receber um nome mediante isso o dia da semana o tempo vai receber um nome mediante isso o momento tem mais a ver com os progenitores se passaram dificuldades para ter aquele filho se estavam a perder os filhos depois é que chegou um filho que acabou com aquela maldição espiritual também recebe um nome está-se a entender se durante o tempo que fizeram aquele filho havia muito desentendimento entre o casal também tem essa capacidade de nomear por via dos acontecimentos mais pessoais fechados a um núcleo familiar mais restrito e depois tu tens um nome que tem a ver com a ancestralidade e você recebeu o nome do teu avô talvez quem é que ela meu pai do teu pai mas isso também tem a ver com o que você recebeu sim estás a ver Nunda meu nome é Felipe Bengui Nunda que ela estás a ver os nomes como é que são você está a receber a herança do teu avô por via do nome que você recebeu e um dia você tem que procurar saber o que é que significa Nunda e o que é que significa que ela você já sabe Bengui você já sabe qual é o significado de Bengui agora eu não consigo dizer mas já então os nomes tem uma energia vibratória específica que pode invocar no indivíduo a prosperidade ou pode invocar até desgraça também porque tem indivíduos que recebem nome de guardiões são indivíduos por exemplo dentro de uma família que tem muitos problemas espirituais aquele indivíduo nasce para travar aqueles problemas espirituais então esses indivíduos às vezes vivem com muitos problemas também com muita desgraça porque ele passa a ser um canal de defesa de toda uma família que está aí atrás esses indivíduos sofrem muito na vida mas eu quando te digo que o nome é de extrema importância porque o nome codifica a experiência o nome te traz a perspectiva de onde você saiu o nome te identifica automaticamente e o nome principalmente é uma energia porque eu quando falo isidro eu não vibro mano mas eu quando me chamam de marabana eu vibro porque nós africanos temos que ganhar a capacidade de autonomiação nós temos que voltar a ter o poder de nos autonomiar e nos nomear porque toda a realidade que nós vivemos a nossa volta foi nomeada segundo os critérios do próprio colonialismo então você indivíduo africano hoje que se diz ser livre você tem que ter a capacidade de renomear a tua realidade e isso é que é o verdadeiro poder porque o colonialismo realmente é o que? é a capacidade de você viver uma realidade que foi nomeada segundo o critério do trem isso é colonialismo nós estamos a viver eu estava a falar naquela hora que nós não estamos a viver dentro de uma matriz muitas pessoas quando assistem o filme Matrix do Neo estão interessados naquelas lutas cheias de fantasia que os agentes mitos vão de um lado para o outro não a matriz faz alusão ao sistema colonial que nós vivemos nós estamos dentro de um sistema profundamente colonial que controla todas as extensões do nosso pensamento que nos obriga a pensar dentro de uma matriz colonial o nosso pensamento hoje em dia é colonial por mais que nós neguemos as estruturas culturais são colocadas à nossa frente para controlar o pensamento crítico e se nós queremos realmente falar em soberania soberania nós temos que ter a capacidade de nomear a nossa realidade isso é a verdadeira soberania aqui uma mensagem para ti Isidro da Paulina Marcela que vem acompanhada com uma doação de 100 de KKK não sei como é desta mas ela diz o seguinte tenho saudades de ti e muito obrigado por existires aquela palestra quando estava de férias foi um grande aprendizado ah sim a Paulina Marcela é uma amiga minha que vive na Noruega na Noruega Dinamarca 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 sim Dinamarca Moja Soa Mboadi Paulina Marcela da Dinamarca é a mensagem dela e vem com uma doação de 100 de KKK deve ser a moeda local da zona em que ela se encontra né darem um abraço a Paulina Marcela e depois também temos aqui uma doação de 24 PLN aponta aí puto e tudo isto no Youtube da Neide Coelho que diz nunca aprendi tanto em toda a minha vida obrigado Isidro obrigado Neide atenção estamos a falar de um conteúdo que só o Fly Podcast tem capacidade de fornecer ao internauta nós temos diversidade no conteúdo é bom que fique registrado aí e já agradeço aqui a tua presença Isidro obrigado falando em conhecimento nós eu sinto que estamos a viajar embora algumas respostas acabam por não ter conclusão porque depois em cima disso tem uma outra pergunta e isso remete a um outro assunto e tal mas o podcast é isso o podcast é sempre bom explicar às pessoas que um podcast não tem propriamente aqui um guião um segmento é uma conversa a gente vai debatendo vai conversando com um tema específico mas a gente vai desdobrando vamos desdobrando então espero que o pessoal entenda que não há aqui um segmento próprio apenas há uma intenção e agora Isidro vai provando aqui os quitutos da nossa terra vamos ainda continuar em África mas tem mais uma doação para o Isidro que são de 5 libras no Youtube do DJ Saúl que escreve grande Isidro eu também vou ao Whatsapp talvez no Whatsapp tenha alguma coisa o Inagaroco está me pedindo para perguntar não Inagaroco tens que doar para eu perguntar não faz isso Inagaroco até vou Inagaroco é o gajo que estranhou muito quando soube com o Isidro e ia estar aqui vê-lo nos comentários e aqui no Whatsapp tem aqui uma mensagem para o Isidro que vem com 5 mil quanzas de doação e diz o seguinte mando esta contribuição para o meu bro Isidro Fortunato pelo excelente trabalho que tem feito em prol da emancipação da cultura africana e contribuindo positivamente com muito acknowledge que lhe é característico os africanos precisam de se encontrar Ebo Monteiro a partir da Rússia Ebo Monteiro meu irmão dizer assim olha epa eu gostaria que vocês temos mais de mil vamos aqui a ver o Isidro Fortunato e Fly Squad no Fly Podcast a Marcelina disse que já tinha enviado 200 de KKK para o Isidro totalizados são trezeis mas manda mais 50 então aumenta aí 250 de KKK totalizando ela já tinha enviado Marcelina tens que perceber quando uma mensagem vem sem quando uma doação aliás vem sem uma mensagem direcionando o valor nós tomamos levamos em conta que é para a organização a Marcelina tem algo que eu até queria lhe mandar um abraço muito forte a Marcelina veio fazer um casamento africano aqui ela não se casou na Dinamarca ela trouxe o dama é dinamarquês? sim ela trouxe o dama aqui para fazerem para organizarem o casamento foi aqui e aquilo foi um momento eu só não pude estar presente por causa de algumas questões e a agenda que eu tinha na altura mas a Paulina teve conosco teve conosco na Gregorio Semedo onde nós fizemos uma palestra muito interessante ela referenciou e a Paulina é uma jovem que é uma amiga nós conversamos e é uma grande é grande é uma grande rainha angola ela é muito forte boa boa ainda na senda das doações temos aqui a mensagem que diz o seguinte boa noite Fly sou eu a enviar dois mil quanzas como meu contributo para este canal bastante interativo e informativo mil quanzas para o Fly e mil quanzas para o Isidro ATT Marcos SES a.k.a. Pai Cacinda muito obrigado Marcos Pai Cacinda estava aqui a dizer que eu estou a receber aqui vários comentários e elogios de pessoas que vão ficando felizes por termos um conteúdo dessa natureza temos aqui mais de mil pessoas a ver em um programa às vezes também é bom eu estou a ver com um tempo de banho não é verdade? ok a ventaninha que está a fazer aqui alguma interferência no som mas vai melhorar já então dizendo o seguinte é bom que o conhecimento também seja alimentado ok na verdade você pode perceber o alimento do conhecimento como ir atrás de mais informação mas para nós aqui o alimento é mesmo a tua doação vá lá dê um suporte e motive as pessoas a fazerem mais coisas dessa natureza porque muitas das vezes tem que perceber às vezes quando se aparecem pessoas com movimentações estúpidas passa aqui o termo é porque vocês curtem e valorizam muito isso e quando aparece alguém que dá algo realmente relevante a valorização também tem que entrar sobre essa pessoa para motivar os outros a aparecerem do mesmo modo e assim nós vamos crescendo é muito importante você faz o entretenimento não se esqueça disso você tem um comando na sua mão não permita que eles venham cá a te induzir a fazer coisas não você toma a tua decisão e você pode mudar aqui alguma coisa que não concordes então vá lá dê o teu suporte para incentivar para motivar e para mostrar que tu também apoias essas coisas a nível cultural é importante ter esse tipo de suporte é verdade a comida está boa né maravilha maravilha boa olha e eles continuam a me chamar de Fly Muhammad pronto eu rimei uma vez no som disse que eu sou Muhammad aqui então entendam entendam-me que estou no meu modo Muhammad aqui Exidro África né estamos aqui a tentar passar um conhecimento sobre a África espero que as pessoas estejam realmente a gostar bem antes de falarmos dos africanos na verdade não nem antes vamos entrar nos africanos e tu podes ser extensivo no discurso que nos vais apresentar eu noto que o continente é referenciado muito pela negativa e por acaso aqui uma contradição eu acho que o ocidente e o oriente vêm cá sugar o nosso continente apropriar-se dos nossos bens mas aquilo que a comunicação social a nível mundial e até a nossa também diz é que nós só aproveitamos aquilo que eles queriam ou seja o africano não faz nada para o desenvolvimento do mundo o africano ok nós estamos com um telefone na mão mas se calhar tu vais dar aqui uma informação relacionada ao material utilizado para ter um telefone sim sim claro nós estamos com um telefone na mão e todo mundo sabe eu estou nessa altura com um Samsung e um iPhone sabemos nós que é produzido por americanos e uma parte europeia porque a Apple está estendida é de americanos começando com o fundador mas ela tem a sede na Irlanda mas só para dizer o seguinte disse que o africano não inventou nada e eu gostaria que tu se existe alguma informação sobre invenções africanas que mudaram o mundo fornecesse aqui nesse momento então entramos já na parte dos africanos é realmente falacioso a ideia de que os africanos não deram nada desculpa se não não vamos conseguir mencionar e vai se perder aqui é mais uma doação para si é do Adriano da Silva que deixa 5 euros e escreve gosto muito do Isidro é um homem com convicções sabe o que diz rala ao Camunda News 360 podcast mas esse dinheiro é para o Isidro são 5 euros no Youtube apontem aí por favor então vamos lá sobre invenções africanas olha nós tiramos de ter muita atenção muita atenção porque aquilo que é obra preta no mundo não é publicitada e nós sabemos que por via da questão do universalismo o homem branco tem escrito a história do mundo da sua forma e tem excluído os africanos desse processo todo da questão civilizacional normalmente se nós olhamos para grandes manuais intitulados como história universal eu vou tocar rapidamente nisso para depois voltar a chegar aí os manuais de história universal os negros que são referenciados que são tidos como referências no mundo são aqueles que serviram o próprio sistema permitiram a sobrevivência do próprio sistema se tu encontrares o Martin Luther King na capa de um livro chamado história universal o Martin Luther King tem que estar aí porque o Martin Luther King durante muito tempo ele trabalhou na questão de integracionismo do povo preto para se integrarem a um sistema e o Malcolm X já chamava a atenção que era necessário nós criarmos o nosso próprio sistema não podemos depender de um sistema que tem uma história de genocílio connosco há mais de 500 200 300 400 anos não podemos depender do sistema precisamos de criar as nossas próprias oportunidades e o Martin Luther King por via da ideia do I have a dream ele trazia a perspectiva do integracionismo no qual ele sonhava que pretos e brancos iam estar nos mesmos lugares e terem as mesmas oportunidades tanto mais que a luta do Martin Luther King foi a luta pela conquista dos direitos civis e hoje tu vês o Martin Luther King numa capa de uma revista de um livro por exemplo de história universal tu vês o Mahatma Gandhi numa capa de um livro de história universal são pretos mas a maior parte das referências sobre história universal são brancas então o que eu vou te dizer é o seguinte quando olhaste para essa dimensão lembra-te que o Martin Luther King se o Martin Luther King é tão referenciado ele foi o ponto mais alto foi o ponto mais alto da luta pela conquista dos direitos civis porque é que nos Estados Unidos da América ateus os negros morrem vítimas de brutalidade policial simplesmente por serem negros se Martin Luther King foi o ponto mais alto de luta pela afirmação dos direitos civis das minorias negras depois tu te perguntas Nelson Mandela fiz Nelson Mandela fez uma grande luta é isso que é pintado dentro do imaginário dos povos que Nelson Mandela foi um herói da liberdade mas eu te pergunto se a luta se o Nelson Mandela foi o derradeiro combatente de luta contra o apartheid por que que a África do Sul até hoje é o país mais desigual do mundo e quanto a Mahatma Gandhi eu te pergunto se Mahatma Gandhi foi o homem da luta da concepção da luta não violenta e a sua forma de luta resultou no mundo para ele ser uma referência universal na questão de luta pacífica por que que ainda tem o maior número de pobres do mundo então só para nós termos aqui uma ideia rápida é que essas pessoas que são referenciadas por pessoas brancas ou por pessoas ocidentais não estavam a serviço do nosso povo foram referências que foram criadas num momento circunstancial da história para permitir a sobrevivência do sistema de supremacia branca que é o sistema que nós vivemos atualmente agora na questão do que que os negros fizeram no mundo isso é uma pergunta até meio retórica de se responder porque se os negros deram a visão de ciência no mundo se os brancos aprenderam física matemática química nas escolas iniciáticas do Kemet e essas ciências são a base de produção de toda a tecnologia no mundo então significa que toda a tecnologia que nós utilizamos hoje é um patrimônio ancestral africano é um patrimônio ancestral africano indubitavelmente e outro ponto é que a maior rapina que os africanos sofrem até hoje no mundo não é só a rapina dos seus recursos nós vamos olhar para o telefone e vamos falar que aqui foi o nosso cootão foi os nossos recursos que saíram do Congo que saíram do Sítio X mas não os africanos vocês ainda sofrem da rapina dos seus recursos humanos porque quem construiu o grande relógio na Inglaterra que é chamado The Big Bang foi Benjamin Benneker Benjamin Benneker foi um africano que foi parar na Europa por via desses processos coloniais de desterramento e se tornou um grande inventor com muitas invenções e entre elas nós destacamos o lendário relógio que está em Londres ou na Inglaterra sim que é o Big Bang Big Bang vem de que? Benjamin Benneker Benjamin Benneker foi também o arquiteto da cidade de Washington o grande arquiteto que projetou a cidade de Washington foi Benjamin Benneker isso é para falar aqui recentemente depois nós vamos falar assim que muitos dos centros tecnológicos os parques tecnológicos que existem nos Estados Unidos da América e na Europa maioritariamente empregam negros indianos africanos se tu chegas aqui o jovem mais promissor da robótica a nível mundial é o Adunque é nigeriano a equação que não estava resolvida no Japão por mais por quase 100 anos uma equação que parecia que não tem solução foi resolvida por quem? por um nigeriano sabe por que que os africanos são isso? por que que os africanos você descende dos primeiros inventores desse mundo os primeiros homens que criaram coisas reais nesse mundo você descende dos criadores que construíram pirâmides que construíram civilizações organização social das sociedades você descende desses que significa que você tem dentro de ti a energia que esses teus ancestrais tinham nós só não conseguimos acessar essas energias por uma questão simples por causa dos códigos culturais nós estamos a ser educados para lutar contra os interesses africanos porque nós estamos a ser educados dentro dos códigos daqueles que nos colonizaram eu falo português estou dentro do código espiritual português e me perco eu não vou fazer nada que o português não tenha feito tudo que o português fazer é aquilo que eu também vou fazer ou seja por via do colonialismo há uma questão de roubo de ancestralidade ou seja a tua identificação ancestral foi desviada por isso é que te nomearam hoje eu sou Isidro Fortunato quem foi o primeiro Isidro que eu fiz isso aqui eu não sei estás a ver a ideia agora a maior parte das invenções que nós olhamos aqui foram feitas por negros Isidro é o nome grego não é? Isidro é o nome espanhol espanhol Isidro a maior parte sim a maior parte sabe Isidro a maior parte das invenções que a gente vê foram feitas por negros tem que haver honestidade intelectual invenções no dia a dia nós falamos sobre isso aquela dos ferros de engomar é uma invenção quem inventou? preto eu não consigo começar a disparar aqui os nomes então vamos lá só no material eu por acaso mas tu tens o Granville e tu tens o tu tens aqui um livro que é muito interessante que eu vou recomendar a toda a gente aqui vivamente que é o legado roubado que foi escrito pelo ancestral George Mona James George Mona James escreveu o legado roubado um livro que é excelente para toda a gente que quer compreender a situação dos africanos e quer entender o legado que os europeus roubaram da África os europeus roubaram muita coisa da África o primeiro grande quando se diz que Hipócrates é o pai da medicina é falso Hipócrates aprendeu a medicina onde? no Kemet com o Hemotep foi aluno de Hemotep se calhar está a ver a ideia quando você diz que Platão é o pai da filosofia a filosofia é a arte do pensamento é a arte da construção e articulação do próprio pensamento em si se eu fiz uma pirâmide onde é que eu estava com a cabeça como é que o pai da matemática Pitágoras como é possível se uma se uma pirâmide é para fazer uma pirâmide é preciso ter conhecimentos matemáticos e conhecimentos de como é que se diz geometria é preciso ter conhecimentos de geometria e matemática então as pirâmides estão no Kemet no atual Egito há mais de 25 mil anos foram feitas com conhecimentos de que? profundos de matemática mas a história de dois mil anos do povo europeu no mundo vai te falar que o pai da matemática é o Pitágoras que o pai da medicina é o Hipócrates e que o pai da filosofia é o Platão enquanto que todos esses que a gente conhece aqui estudaram nas escolas dos mistérios no Egito no atual Egito mas tu tens fontes para eu tenho fontes eu já falei aqui um livro muito interessante para nós irmos buscar toda essa informação vamos entrar nesse campo o legado roubado o legado roubado do Jorge Monagel e atenção nós temos um grupo no WhatsApp e temos um grupo no Telegram que nós estamos a partilhar esses livros porque esses livros são de capital importância para os africanos começarem a entender a herança que lhes foi roubada bora lá então para termos conhecimento para livros tu tens aqui a tua recomendação esta peles negras e máscaras negras do Franz Fanon máscaras brancas para tu compreenderes a complexidade dos processos coloniais na construção do comportamento dos indivíduos africanos hoje peles negras máscaras brancas quer dizer a tua pele é preta mas você funciona como um homem branco então o Franz Fanon nesse nível vai te trazer uma perspectiva extremamente profunda mas muito profunda sobre como os processos coloniais influenciaram o pensamento e o comportamento do homem preto tornando o homem preto no maior inimigo dos nossos próprios interesses comuns e objetivos e objetivos enquanto africanos este é africano o Franz Fanon o Franz Fanon é africano ok qual país? ele é do Trindade do Trindade do Tobago mas ele passou muito tempo na Argélia o Tobago é continente americano não é? são as ilhas as ilhas da Trindade do Tobago mas eu queria dizer que o Franz Fanon foi um grande ideólogo na questão da visão estratégica da FN lá da Oden Roberto o Franz Fanon esteve envolvido assim com a Oden Roberto para estruturarem aquilo que era a guerrilha o Franz Fanon foi um psiquiatra extremamente profundo eu deixo aqui extremamente profundo há aqui um texto só pelo que li um pouco já me parece ser interessante é muito interessante esse livro descubro-me um dia no mundo e reconheço-me um só direito o de exigir do outro um comportamento humano um só dever o de não renegar a minha liberdade nas minhas escolhas não quero ser vítima da astúcia do mundo negro a minha vida não deve ser consagrada a fazer o balanço dos valores esperados não existe um mundo grande não existe ética branca nem inteligência branca há de uma e de outra parte do mundo de homens que procuram é aqui para pensar é interessante vamos a dar uma reflexão profunda depois nós temos esse livro aqui aproveito de mandar um abraço forte a Miriam Zinga Miriam Zinga ofereceu-me esse livro aqui em defesa da revolução africana também do Franz Fanon esse livro foi um livro de apoio aos movimentos de guerrilha anticolonial que despontavam por toda a África mas esse teve como maior enfoco a questão do PGC a questão de Cabo Verde a questão da Guiné-Bissau e narra muito a Miucar Cabral a perspectiva da Miucar Cabral que foi aquele que libertou que foi o pai da independência de Cabo Verde de Guiné-Bissau só um minuto só um minuto só um minuto porque temos aqui uma doação do Pedro Miguel Pedro Miguel escreve agora mesmo para quem vai esta doação mas antes aqui em cima tínhamos uma um abraço ao Vicente Almeida ele deixa 5 reais escreve 15% off código isidro15 fastsmoking.net não percebi mas já é 5 reais para o Isidro Fortunato só não percebi a mensagem dele de coisa Isidro Fortunato acaba de receber 50 dólares aplausos isso tudo no Youtube de Pedro Miguel que deixa aqui uma doação quem tiver mande mais muito obrigado Pedro Miguel Sim senhora vamos aqui reforçar o conhecimento a ideia de que o conhecimento também com conhecimento também se ganha vamos reforçar essa ideia é importante que se diga isso para temos aqui algum incentivo dos manos que estão ali um pouco oprimidos de não quererem se libertar porque podem pensar que não há aqui algum tipo de crescimento a nível financeiro conhecimento é poder e o poder pode vir de várias formas está na hora de mostrar o teu poder vá lá deixa alguma coisa você é um homem poderoso show power mostra o teu poder vá lá em defesa da revolução africana esse é um excelente livro para nós compreendermos o processo de descolonização e a guerrilha e a organização dos grupos de guerrilha anticolonial é muito importante esse livro extremamente importante para compreendermos a questão das revoluções africanas não só Cabo Verde e Guiné mas África toda porque aí também tem partes que falam sobre Angola e Angola também na questão de guerrilha anticolonial de luta anticolonial também é muito citada nesse livro então esse livro é importante para compreendermos determinados processos bom aqui mais uma doação de quem mostra o seu poder é a página matemática do sucesso e diz assim este é poesídro deixa dois euros e diz o seguinte falar de matemática sem África é quase impossível impossível é impossível sim senhor não é quase impossível é mesmo impossível é impossível não tem como vamos então reforçar aqui as nossas recomendações a partir do Isidro o próximo livro vamos começar já a compreender aqui olha esse livro aqui é um livro de extrema importância para qualquer estudioso de questões africanas é um livro de Sheikantadiop de Sheikantadiop e o livro é Precolonial Black Africa é um livro que fala da África precolonial esse livro aqui nos traz a perspectiva dos grandes impérios africanos que existiram antes desse momento com a Killing Bambam o intelectual camarones fala da grande noite que é o colonialismo ele chama da grande noite então África precolonial tem tradução em português tem português tem sim África precolonial nos traz a perspectiva do poder organizacional dos africanos na questão de construção civilizatória como é que nós estávamos organizados o que é que existia aqui antes das caravelas chegarem com a ideia de Jesus Cristo com a ideia das religiões o que é que nós tínhamos aqui nós tínhamos civilizações extremamente desenvolvidas civilizações que atuavam dentro de uma cosmovisão compreendiam o mundo dentro de uma visão cósmica ou seja nunca em nenhuma observação africana era posto de fora a ideia do ecossistema cósmico na atuação para o estabelecimento de uma ideia então esse livro nos traz essa perspectiva dos impérios de como nós estávamos organizados é um livro de extrema importância e atenção que quando nós falamos de desenvolvimento muitas pessoas têm tendência de cair no mito da modernidade e do progresso que foi instituído pelos europeus em África que os africanos hoje em dia os estados africanos não acreditam que é possível mudarem que é possível se desenvolverem dentro de um paradigma explicitamente africano porque a ideia de progresso e de modernismo tem o DNA e a concepção europeia na sua base nós acreditamos que nós só vamos mudar se nós semos como os brancos não nós precisamos de ser africanos precisamos de partir em busca do resgate da nossa grande herança cultural que tem milhões de anos de experiência cultural nós precisamos de partir para esse princípio e aí nós vamos ter uma visão de modernidade uma visão de progresso baseada naquilo que é a nossa experiência cultural enquanto povo ainda há tempo de irmos atrás de resgatar aquilo que é a nossa identidade cultural? há tempo para tudo há tempo para tudo e em ter tempo para tudo este é um dos maiores livros que eu já li e é um livro que eu recomendo a todo jovem para entenderem porque esse livro aqui ele vai eternizar uma célebre frase de Malcolm X ele diz que é quase impossível acreditar que toda experiência de um homem toda experiência errada de um homem pode ser simplesmente mudada por um livro e o Malcolm X fala disso porque foi um livro que mudou a vida de Malcolm X quando ele estava preso porque para quem não sabe quem acredita que as pessoas tipo com jovens tipo ah essa é criminosa esse não tem futuro futuro é uma perspectiva Malcolm X foi proxoneta Malcolm X foi ao drabão Malcolm X foi assaltante era chamado de Detroit Red na altura ele era o Detroit Red andava com mulheres brancas o tempo todo desfizava o cabelo entende? era um pinto também e quando foi preso Malcolm X mudou totalmente radicalmente a sua perspectiva de vida e se tornou um dos maiores ícones do pensamento africano contemporâneo Malcolm X é algo para se terem em conta o primeiro homem que desmontou completamente o sistema de supremacia racial e atenção nós quando falamos daqui também de Cheio Cantadiop Cheio Cantadiop também eu não é eu para mim eu digo sempre assim as minhas referências são africanas porque eu sou africano porque ter uma referência é um ato político acima de tudo uma referência é um ato político então as minhas referências são africanas se você me perguntar quem é o meu Jesus Cristo para mim o meu Jesus Cristo é o Cheio Cantadiop se você foi um cientista foi um físico nuclear foi o Cheio Cantadiop tem tanto tem um currículo tanto de op que a ideia de um Egito branco que até os brasileiros não têm vergonha quando fazem aquelas novelas apresentam um Egito branco que até o Liud recentemente não teve vergonha de apresentar um filme também que mostra um Egito branco branquearam esse branqueamento histórico Cheio Cantadiop destruiu as teorias as pseudo teorias académicas que tentavam provar que o Egito foi uma civilização branca Cheio Cantadiop nos trouxe a perspectiva de um método de datação por carbono ele descobriu que aquelas múmias que estavam aí são pretas de homens pretos a teoria que os primeiros homens a habitar na terra foram negros é do Cheio Cantadiop certo? eu vi um documentário que falava sobre isso sim o homem o homo sapiens surgiu em África mas não surgiu em África por acaso o espaço em que África se encontra quando um dia nós começamos a entender a espiritualidade a profundidade África é um espaço abençoado pela energia solar a inteligência energética mais poderosa do cosmos é a energia do sol se você é abençoado pela energia do sol significa que tudo que é o ouro as pedras também são resultado da ação que o sol tem que ser o ouro o diamante o próprio petróleo é resultado da ação direta do próprio sol sobre o espaço geográfico então você é abençoado porque essa nossa pele aqui ela contém o segredo da chave que é aquilo que o Dr. Richard King chama de chave química da vida a chave de libertação dos africanos está na melanina porque provou-se que a melanina é um complexo que atua sobre o sistema nervoso do indivíduo e dá capacidades de pensamento de raciocínio extremamente aprimorados então essa pele que nós temos essa melanina que nós transformamos que nós levamos por cima da pele que foi transformada em objeto de zombaria em objeto de vergonha é na verdade uma das bases do nosso poder e afirmação no mundo Cheikh Antadiop em um documentário que eu vi diz que a primeira espécie de humanos que apareceu na Terra o homo sapiens surgiu em África as migrações que aconteceram por todo o mundo e diz que os homens brancos que aquilo que o branco é resultado de uma mutação genética derivada da época do gelo que eles ficaram presos um determinado grupo ficou preso dentro de uma barreira de gelo e ficaram lá durante muito tempo e aquele clima é a teoria da especiação dos versos opostos ou a teoria setentrional que fala sobre o surgimento do homem branco na história portanto eu queria chamar aqui a atenção que nós devemos terem atenção quando eu falava sobre o espaço geográfico o sol da forma que bate influencia até a nossa estrutura biológica também influencia o geográfico é o aspecto básico de produção cultural toda a cultura ela obedece o determinismo geográfico para a sua própria manifestação tem ou seja toda a vida é determinada geograficamente a vida que vai existir em determinado espaço é determinada geograficamente nós somos determinados geograficamente por exemplo você nunca vai ver o chacazulo por exemplo tu consegues imaginar o chacazulo com aquela roupa aquela coetinha dele o arco e os coisas dele consegue imaginar o chacazulo no polo norte com aquelas roupas não não mas agora como é que os pretos atuais conseguem imaginar pai natal em áfrica ou pai natal no mali estás a entender isso chama-se colonialismo o colonialismo é uma estrutura até de pensamento estás a entender nós quando olhamos aqui nós pensamos que isso é brincadeira não o colonialismo tornou o nosso povo psiquicamente doente psiquicamente retardado e longe de se estruturar um pensamento baseado na sua própria lógica para se definir estás a entender por quê? porque imagina só já imaginaste o pai natal com aqueles fatos aí todos apertados aquele agasalho todo aquele agasalho todo no mali não faz sentido por quê? por causa do determinismo geográfico o pai natal é uma lenda do gel é uma lenda do inverno então ele é uma celebração que pertence aos povos determinados geograficamente em áreas invernais estás a entender? o pai natal não é uma tradição africana porque todas as características da Europa por exemplo então não é uma tradição africana agora você já viu por exemplo agora um esquimó a construir um igló aquelas casas tradicionais dos esquimós a construir igló em pleno deserto do Sahara não vai derreter aquilo tudo então mas o igló é a tecnologia operante que ele pode construir tudo o que aquele espaço produz é que vai facilitar a vida naquele determinado espaço entende? é isso que o nosso povo tem dificuldade por isso que eu disse que o colonialismo adoeceu-nos o colonialismo nos fez sermos incapazes de enxergar a lógica das coisas natal você vê as pessoas todas preocupadas em pouco e a que nós pegamos aceitar o natal uma doença mental sim o dia que nós pegamos e fazemos um dia de alturas e certas celebrações ocidentais nós vamos descobrir que nós temos um povo potencialmente psicopata assassino mesmo um povo louco porque não é normal o comportamento que nós temos por exemplo o pai natal entra pela chaminé em África você precisa de chaminé em África chaminé para aquecer é para aquecer é usado na Europa estás a entender? é só para nós compreendermos é algo que é muito simples é engraçado mas é algo muito complexo é complexo porque é só para nós compreendermos o nível de doença mental que o nosso povo hoje em dia tem nós nem conseguimos identificar que o pai natal é uma tradição invernal que pertence a um espaço oficial tentam pôr em cima da sanzala e de manhã tem aqui contou o pai na sanzala nos campos nas roças recolher o godão fazer sei lá o que o pai natal não existia para as crianças africanas que foram levadas pela força dos processos coloniais para a Europa ou para a América e como é que vocês festejam essas coisas? e eu tenho um amigo que as crianças não falam mal do pai natal os adultos não falam mal do Messi ou do Ronaldo porque todo preto tem um mestre branco isso é verdade isso é uma pura verdade está a ver? primeiro o que eu vou para as celebrações é muito importante Flay dois pontos importantes toda celebração é um ato político efetivamente estás a entender? celebram existência porque celebrar um determinado dentro daquela própria comunidade é um ato econômico porque toda celebração é um ato econômico porque toda celebração ela obedece os seus próprios pressupostos por exemplo o natal de todos os itens só um segundo a internet está falhada não é? está a colar? sim a parte do natal só um segundo a gente já vai visualizar aqui se há aqui alguma mulheria imagina o Chacazolo no polo norte com aquela panga dele pai natal no mali vai ver como? com aquele como é que? com o treinor dele não eu vou te falar disso eu vou te falar porque que isso não presta para nós deixa só a rede aí voltar deixa eu fazer aqui uma pausa básica para consertar a comunicação a nível da internet que tem dado muitos problemas ultimamente admito talvez vamos mas está colar mesmo está mesmo a colar só com aquele de pau para lhe proteger pau ou flecha tem muita tem muita gente assistia vamos sair e voltar a entrar retórico já sabes o que está acontecendo Então, passa a noite.